Boa noite a todos, boa noite, obrigada pela presença de todos aqui, a gente já vai começar em alguns minutinhos, estamos só organizando algumas coisas finais. Hoje a gente vai ter três palestras, a primeira... Boa noite, agora tá aparecendo aqui os comentários. Então, como eu disse, hoje a gente vai ter três palestras, a primeira palestra vai ser sobre a importância da iniciação científica e como começar. Daqui a pouquinho a doutora já vai entrar aqui e a gente começa. A presença vai ser computada por um formulário de presença que a gente vai mandar aqui durante a live e quando a gente for mandar o formulário, a gente coloca a palavra-chave junto e vocês adicionam lá no formulário. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também pode mandar nos comentários que a gente vai fazer ao final de cada palestra. Então, agora eu vou adicionar a doutora aqui, pra gente começar a primeira palestra de hoje. Boa noite, doutora. Oi, boa noite, tudo bem, gente? Bom, eu sou a Natasha, tá? Eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje sobre iniciação científica, qual a importância, o que é a iniciação científica, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, tá? Com vocês. Bom, então, eu sou a Natasha, tá? Eu sou docente do curso de fisioterapia da Universidade de Imbi-Morumbi, sou fisioterapeuta de formação, atuo como fisioterapeuta, aqui tá o meu mini currículo, né? Tenho mestrado, doutorado, enfim, fiz residência na área, né? E na minha época de graduação, eu tive duas iniciações científicas que foram essenciais, hoje em dia, pra minha atuação, pra minha prática clínica, né? Pra minha prática, inclusive, como docente. Então, eu vim falar um pouquinho pra vocês, porque hoje eu sou docente, né? Hoje eu tenho, mais ou menos, uns sete, oito alunos de iniciação científica. Então, eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre o que é a iniciação científica, qual é a importância da iniciação científica, né? Pra vida, pra carreira de vocês, tá bom? E vou falar um pouquinho sobre alguns diferenciais, inclusive, com relação na nossa universidade, né? Na Universidade Imbi-Morumbi. Então, primeiro questionamento, né? O que é a iniciação científica? Porque muita gente ouve falar, né? Principalmente quando você entra na faculdade, você ouve muito falar sobre iniciação científica, mas muitas vezes o aluno não sabe muito bem o que vem a ser a iniciação científica. Como realiza, né? Qual a vantagem de se fazer iniciação científica. Muita gente, às vezes, confunde, inclusive, iniciação científica com trabalho de conclusão de curso. E são coisas parecidas, porém distintas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a iniciação científica, tá? Então, quando a gente fala sobre a universidade, né? O papel da universidade é preparar o aluno pro mercado de trabalho. Isso, acho que não tem dúvida pra ninguém. Mas, além disso, a universidade tem o papel de ser uma porta de entrada pra carreira acadêmica e pra pesquisa, tá? Então, a gente... O aluno, quando entra na faculdade, ele vai muito na cabeça de que eu vou aprender uma profissão. Então, no caso dos meus alunos, os futuros fisioterapeutas vão entrar na faculdade pra aprender a teoria, as técnicas, né? A prática da fisioterapia. Pros alunos da medicina, a mesma coisa, né? Então, todo mundo acha que vai entrar na faculdade pra aprender aquela profissão e sair pro mercado de trabalho. Tá? Então, esse é o primeiro papel da universidade, mas a gente tem esse papel secundário que é incluir esse aluno no meio da pesquisa, tá? Porque quando o aluno tá lá no ensino médio, existe até um incentivo à pesquisa, mas essa pesquisa, ela vai ser concretizada quando ele tá na universidade, tá? Então, a iniciação científica é essa porta de entrada, tá? Tanto pra carreira acadêmica quanto pra carreira da pesquisa, tá? Porque tem muita gente que acaba entrando na universidade buscando a carreira acadêmica, né? No futuro, buscando essa carreira acadêmica e muita gente entra na universidade pra seguir a área científica, né? Pra seguir a área de pesquisa. Então, a iniciação, ela te dá esse subsídio, tá? Então, quando você é um aluno de iniciação científica, você aprende como preparar um artigo científico, como preparar uma pesquisa científica, tá? Como buscar, como fazer a coleta, seja experimentar, né? Com animais, seja com pacientes, tá? Seja a revisão. Então, a gente aprende, quando você tá na iniciação científica, você aprende desde a busca de dados, né? Então, buscar nas bases científicas, aplicar, analisar dados e escrever os artigos, propriamente dito. Então, pra quem quer seguir a área acadêmica ou a área de pesquisa, ou mesmo pra quem tem essa curiosidade, né? De como se faz pesquisa, a iniciação científica é o caminho de entrada, tá? É a porta de entrada pra esse... com esse objetivo, tá? Então, o que é a iniciação científica, né? Ela é... A iniciação é um projeto, né? Um programa universitário pra alunos de graduação. Então, pós-graduação não tem iniciação científica, tá? É apenas pra alunos de graduação. Por meio da iniciação científica, a iniciação, ela permite o aluno a desenvolver ou participar de um projeto de pesquisa. Então, às vezes, o aluno tem uma pesquisa na cabeça, né? Tem um projeto em mente e ele executa esse projeto, tá? Ou, às vezes, ele tem assim, Ah, eu gosto de, sei lá, cirurgia cardíaca. Então, eu vou buscar um orientador que tenha essa linha de pesquisa e aí eu vou desenvolver algum trabalho que já tá sendo desenvolvido por esse orientador, tá? Então, é muito comum o orientador ter um trabalho e aí ele quer dar continuidade a esse trabalho porque os alunos de iniciação ficam em média um ano, né? E, às vezes, não finalizou o trabalho. Às vezes, ele quer dar continuidade pra fazer um trabalho com um número de participantes maior. Então, ele dá continuidade a esse trabalho. Então, quando o aluno entra na iniciação científica, ou ele inicia um novo projeto ou ele dá continuidade a projetos que já estão em andamento, tá? As duas coisas são riquíssimas em termos de aprendizado, em termos de currículo, tá? Mas o aluno que ele tá nesse meio da iniciação científica, dificilmente ele trabalha sozinho, tá? Normalmente, a iniciação, ela é feita em grupo. Então, são vários alunos pra mesma linha de pesquisa. Cada um vai ter um direcionamento na hora de escrever um trabalho. Mas, na hora da publicação, normalmente, a publicação é feita um trabalho maior, né? Que é a junção de alguns trabalhos de alguns alunos. Então, o nome desses alunos vai em todos os trabalhos, o que é muito bom, né? Porque você consegue ter várias publicações a partir de uma iniciação científica, tá? Pra quem quer seguir na área acadêmica, ou mesmo pra quem quer fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, a iniciação científica, ela tem um peso bem importante, tá? Eu vou falar um pouquinho disso já já também pra vocês. A iniciação, ela pode ser em qualquer área do conhecimento, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou docente da fisioterapia, eu tenho alunos de iniciação da fisioterapia, mas eu tenho alunos de iniciação da medicina, tá? Então, isso não me impede de orientar um aluno da medicina, tá? Porque é da minha área de conhecimento também, tá? Então, um aluno que é da medicina pode ser orientado por um professor da fisioterapia, né? Um professor da nutrição, enfim. Tá? Ou vice-versa, porque é da mesma área de conhecimento. Por exemplo, eu não poderia orientar um trabalho de um aluno da engenharia, por exemplo, tá? Então, dentro dessa área de conhecimento, o professor, ele é capaz de orientar, tá? E o aluno é capaz de fazer trabalhos em diferentes áreas, desde que seja dentro dessa área de conhecimento, tá? Sempre precisa ser orientado por um docente da instituição. Então, como eu falei, eu sou docente da fisioterapia e oriento alunos da medicina, mas da mesma instituição, tá? Então, todos da universidade em Bimarambi. Eu não posso, por exemplo, pegar um aluno de uma outra universidade e ser orientadora dele, tá? Então, normalmente, eu posso até ter co-orientadores, que sejam de outras instituições, mas o aluno precisa ser orientado por um docente da instituição, tá? Então, a gente tem, né, em qualquer instituição, a gente tem duas modalidades de iniciação científica, tem a voluntária e a iniciação com bolsa. Também eu vou explicar um pouquinho pra vocês a diferença entre elas, tá? Então, o voluntário é o que não recebe nenhum tipo de financiamento e o bolsista, ele recebe uma bolsa pra realizar esse trabalho, tá? A iniciação científica, em média, tem duração de um ano, principalmente pros bolsistas, tá? Porque quando, a partir do momento que o aluno recebe bolsa de iniciação científica, ele vai receber 12 bolsas, né? Ele vai receber por 12 meses essa bolsa. Então, o trabalho, ele tem que iniciar, ele tem que finalizar nesse período, tá? O aluno que ele é aluno de iniciação científica voluntário, não necessariamente ele precisa terminar nesses 12 meses, o ideal é que ele termine nesses 12 meses, tá? Mas, caso ele queira ficar mais tempo, ele até pode ficar porque ele é voluntário, tá? Então, ele não tem esse financiamento. E, principalmente, pros alunos bolsistas, eles precisam entregar relatórios parciais, tá? Cada instituição determina, tá? Na universidade em Imorumbi, a gente precisa que esses relatórios parciais sejam entregues, né? Então, ou um a cada mês, ou um nos seis meses e outro quando completa um ano, tá? Então, isso é uma das obrigações da iniciação científica. Você dizer, né, pra como que tá, pra quem organiza, né, como que tá sendo realizado, se tá acontecendo, se não tá acontecendo, se precisou mudar por conta de qualquer coisa, né? Então, a gente viu nesse período de pandemia que a gente teve, principalmente no ano passado, a gente teve bastante dificuldade com alguns trabalhos, porque eles eram aplicados protocolos com voluntários e no ano passado tava bem difícil de conseguir trazer os voluntários, né, pra fazer essa coleta, tá? Mas, então, tudo isso tem que ser relatado e notificado. Então, esses relatórios parciais, eles são feitos durante esse período, tá? Nesse período de um ano. Então, o principal objetivo da iniciação científica é despertar e incentivar o interesse do aluno de graduação em técnicas e métodos científicos, tá? Isso é muito importante pro aluno que quer seguir a carreira acadêmica, é importante pro aluno que quer seguir a área de pesquisa, mas pro aluno que não quer seguir, né, que quer atuar na clínica mesmo, também é importante, tá? Por quê? A gente sempre costuma dizer que na área de saúde, seja na medicina, na fisioterapia, na enfermagem, qualquer área da saúde, a gente precisa se manter atualizado. Porque a cada dia surgem novas técnicas, novas evidências, né, e a gente precisa se manter atualizado. E como que a gente se mantém atualizado, né? A gente precisa de base científica, a gente precisa saber buscar artigos que embasem a nossa clínica, né, a nossa prática clínica. Então, quando você tá na iniciação científica, você aprende, né, com o seu orientador, como fazer uma busca, como buscar um artigo, como avaliar se aquele artigo, ele pode ser aplicado ou não, né? Como avaliar a qualidade desse meu artigo. Então, isso é importante se eu quero seguir a área de pesquisa, se eu quero seguir a área acadêmica, mas ele também é importante durante a minha prática clínica, tá? No dia a dia. Então, esse é o principal objetivo da iniciação. Então, eu diria que a iniciação científica, mesmo pra quem não quer seguir a área de pesquisa, ela é uma experiência interessante, né, pro aluno de graduação, mesmo porque essa oportunidade a gente só tem durante a graduação, né? Quando você vai pra pós-graduação, pra residência, pro mestrado, pro doutorado, isso fica um pouco mais limitado, essa questão de pesquisa, né? Então, quando você tá no mestrado, no doutorado, você, óbvio, você vai ter uma linha de pesquisa, mas é diferente da iniciação científica, né? A iniciação científica, orientador, ele vai realmente te ajudar a pesquisar, analisar artigo, a fazer a coleta de dados com os pacientes, tá? E conseguir analisar e descrever, tá? Então, acho que eu já adiantei um pouquinho aí pra vocês, qual é a importância da iniciação científica, né, pro graduando, pro aluno, principalmente o aluno da área da saúde, né? A gente sabe que tem essa importância da gente buscar a melhor prática em evidências, tá? Então, a importância é que o aluno que faz iniciação científica, e isso, gente, é um dado publicado, o aluno que faz iniciação científica tem uma probabilidade de 2,2, de 2,2 vezes maior de concluir um mestrado e 1,5 vezes maior de completar um doutorado. O que isso significa? O aluno que, quando comparado com um aluno que não faz iniciação científica. Então, o que eu quero dizer? O aluno que ele faz uma iniciação científica durante o período da graduação, ele tem muito mais chances de seguir nessa área acadêmica, né, de seguir fazendo um mestrado, um doutorado, muito mais do que aquele aluno que não fez. Por quê? Durante o período de iniciação científica, o aluno tem contato com o mundo da pesquisa, tá? Então, o aluno, ele vai ter uma maior vivência, como eu falei, ele vai aprender a buscar artigo, ele vai aprender a coletar dado, ele vai aprender como recrutar voluntário em caso de voluntário, se for com pacientes que vêm de casa para fazer um protocolo de pesquisa. Então, ele aprende como recrutar esse paciente, ele aprende como examinar, como fazer uma anamnese completa, como preencher uma ficha de avaliação, como tabular dado. Então, tudo isso vai levar a uma maior tendência desse aluno querer fazer um mestrado, um doutorado no futuro. Então, é isso que a gente costuma ver. Para quem tem interesse em mestrado, em doutorado, a iniciação científica é um primeiro passo importante. Outra coisa que é importante, que na verdade é o que todo mundo busca, ele dá um upgrade no currículo de quem faz. Porque a gente sabe que dentro da área da saúde, quando você termina a faculdade, ou você vai fazer uma especialização, ou residência, mestrado, doutorado, ou tudo isso, a gente sabe que tem gente que acaba fazendo todas as coisas, e quando você vai para uma residência, uma especialização, um mestrado, um doutorado, normalmente, o processo seletivo inclui uma prova, mas parte desse processo seletivo é a análise de currículo. E o que eles analisam neste currículo, que você vai entregar quando você finaliza a universidade e vai procurar uma residência, uma especialização, mestrado, doutorado, e às vezes, gente, até quando você vai procurar um emprego mesmo, muitas vezes eles levam em consideração esse seu currículo. Então, no currículo vai ter a instituição de ensino de origem, então você ter uma formação sólida numa universidade séria, numa universidade realmente com uma nota boa no MEC, então, por exemplo, a nossa universidade tem uma nota muito boa no MEC. Então, isso tem um peso muito grande na análise de currículo, tá? Além disso, o seu desempenho, o histórico escolar, isso é muito importante durante esse período de graduação também, tá? Quando você vai buscar uma pós-graduação, seja residente, seja especialização, mestrado, doutorado, o histórico escolar, ele conta. Então, se você teve um bom aproveitamento durante o curso, isso tem um valor muito positivo, tá? E outras coisas que você desenvolve durante esse período aí de graduação, como monitoria, tá? Então, monitoria, você pode fazer mais de uma e isso tem peso quando você monta o seu currículo. Iniciação científica, que é o tema, né, da nossa discussão aqui de hoje. Então, a iniciação científica, ela tem um peso muito positivo quando a gente fala em processo seletivo, tá? Projetos de extensão, que muita gente não pensa muito nos projetos de extensão, mas eles também têm um peso quando a gente fala em currículo, tá? Publicações, publicação, na verdade, se a gente for pensar, a iniciação científica, ela puxa a publicação, porque como você vai ter uma publicação se você não tem um projeto de pesquisa, né? Então, a partir do momento que você está na iniciação científica, que você tem um projeto de pesquisa, a ideia é que no final você publique esses dados, tá? Então, publicações, elas também têm peso positivo, e como eu falei, muitas vezes você faz um trabalho em conjunto, né? Então, às vezes, você tem uma iniciação científica que tem lá três, quatro alunos fazendo trabalhos diferentes, mas trabalhos que se complementam. E aí, quando finaliza esse período, todo mundo, né? Todos os alunos, vão escrever um artigo em comum, juntando todos os dados que foram obtidos aí, né? Que se complementam e vão publicar um artigo. Ou mesmo publicam vários artigos menores, né? Só que todos eles com o nome de todos os integrantes do grupo. Então, isso aumenta o número de publicações, tá? E quando você tem um grupo, além de aumentar o número de publicações, você aumenta a qualidade dessas publicações. Porque tem mais gente para coletar, porque tem mais gente para escrever, tá? Então, isso melhora muito a qualidade da nossa escrita, né? A qualidade das nossas publicações. Então, a iniciação científica, ela puxa um pouco também essa questão das publicações, tá? Além disso, o que conta muito para o currículo também é a participação em eventos científicos, né? Então, quando vocês estão lá na universidade, a gente fala muito de horas complementares, de atividades complementares, e aí todo mundo fala assim, mas por que a gente tem que fazer isso, né? Então, na verdade, isso é um incentivo para que os alunos busquem participar de eventos que vão agregar no conhecimento, né? Os eventos científicos. E quando você faz iniciação científica, você precisa participar de eventos científicos, né? Hoje em dia, tá muito mais fácil participar de eventos científicos, uma vez que a maior parte dos eventos tá acontecendo de forma online, né? Por conta do número de pessoas, de aglomeração e tudo mais, os eventos estão acontecendo todos de forma online. Então, grandes congressos, né? Congressos, inclusive internacionais, a gente consegue participar de casa. Então, a participação de evento científico tem um peso muito positivo no currículo, quando vocês vão, né, juntar todas as suas informações aí, colocá-la no látice, por exemplo, e quando você faz iniciação científica, olha bem o que que acontece, além de você ter o certificado, né, que você fez a iniciação científica, você de quebra tem uma publicação e tem participação de eventos, é, de, em eventos científicos. Então, gente, quando a gente fala em iniciação científica, ela tem um peso muito positivo quando a gente fala em currículo e isso repercute na vida profissional de vocês lá na frente, tá? E aí, uma vez que vocês decidiram, né, bom, gostei disso, quero fazer iniciação científica, é isso que eu quero, e aí, bom, decidiu o que quer fazer iniciação científica. Então, primeiro, como eu vou definir o meu tema, tá? Definido o tema, como que eu vou escolher o meu orientador? E aí, assim, gente, aqui essas duas perguntas não necessariamente acontecem nessa ordem, tá? Às vezes, eu tenho um tema bem definido na minha cabeça, mas eu não tenho um orientador. Então, assim, ah, eu quero fazer um trabalho com paciente diabético, mas quem que vai me orientar? Não conheço ninguém que faça trabalho com isso, e aí você vai buscar algum orientador que compre, digamos assim, o seu trabalho, né? Mas muitas vezes o processo é o inverso. Normalmente, o orientador, os orientadores, né, eles expõem quais são os trabalhos, né, quais são as linhas de pesquisa deles, e aí o aluno vai olhar e vai decidir qual que é a linha de pesquisa que mais interessa pra ele. E a partir disso, ele fala com o orientador qual trabalho, o que ele tem de disponível, e a partir disso você escolhe. Então, muitas vezes, você não escolhe o tema e o orientador depois, normalmente acontece o inverso, você escolhe o orientador e a partir disso você escolhe o tema, tá? Porque, como eu falei, às vezes a gente inicia um trabalho, né, então, quem faz a ciência científica vai iniciar um novo projeto, um novo trabalho, mas às vezes ele vai dar continuidade a outros, tá? Então, isso acontece bastante e isso também, como eu falei, é bem positivo e isso tem um ganho profissional e um ganho de aprendizado muito importante, tá? Eu dividi assim, como definir o tema e como escolher o orientador, mas não necessariamente acontece nessa ordem, tá? Então, primeiro, como que eu vou definir o tema, tá? Então, eu trago dados aqui da universidade porque é o meio em que eu estou inserida, né, e que acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui hoje sejam, né, da universidade. Mas, de qualquer maneira, esse processo, ele acontece na maior parte das instituições, tá? Então, como a gente vai definir o tema? A iniciativa, todas as universidades, né, então, vou dar o exemplo da Universidade em Morumbi, eles disparam, né, no início do semestre, todo início do semestre, eles disparam aí um e-mail com edital, então, no caso deste semestre, aconteceu do dia 12 a 27 de abril, né, o prazo para você se inscrever na iniciação científica, então, nesse edital tem um monte de coisa, né, então, ele explica exatamente o que é a iniciação científica, todas essas coisas, elas são muito bem descritas, tá? Tem ficha, tem uma ficha de avaliar, uma ficha de inscrição que você vai preencher, mas o principal, você precisa ter um orientador, tá? Se você não tem um orientador, não tem como você fazer iniciação científica, então, por isso que eu falei que o tema e o orientador, eles acabam sendo definidos mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Então, nesse edital, eu colei aqui, do lado direito, né, o cabeçalho do edital, como que ele funciona, enfim, e aqui embaixo, eu colei uma parte do anexo, tá? Eu só não coloquei aqui todas as linhas de pesquisa, porque são muitas, tá? Então, como na universidade a gente tem diversos cursos, tem projeto de pesquisa de todos os cursos, tá? Mas, quando a gente pega a área de saúde, eles estão todos juntos, então, ele não é dividido por profissão, tá? Então, assim, ele não vai estar lá medicina, fisioterapia, enfermagem, não, ele vai estar lá como grande sub-área, área da saúde, tá? Área de ciências médicas ou área da saúde, então, vai estar lá todos os orientadores possíveis, tá? Então, qualquer professor que puder orientar nessa área. Então, eu como fisioterapeuta posso ter aluno de fisioterapia, de enfermagem, de nutrição, de terapia ocupacional, tá? Porque é da mesma sub-área de conhecimento que a área da saúde, tudo bem? Então, nesse edital vai estar lá descrito todas as linhas de pesquisa, tá? E cada linha de pesquisa tem um breve resumo, né? Explicando mais ou menos o que são os trabalhos desenvolvidos nessa linha e tudo mais. E embaixo está o nome do orientador e o e-mail. E então, o aluno que estiver interessado, o que ele vai fazer? Ele vai ler, então, ah, gostei desse tema. Eu vou lá e mando um e-mail para esse professor, para esse docente, e falo, olha, eu tenho interesse na linha de pesquisa tal, tá? E aí, o aluno com o orientador, né? Eles se conversam, o orientador vai analisar o currículo desse aluno, vai ver se se ele está apto, né? Para desenvolver essa pesquisa, porque normalmente alunos dos primeiros semestres não costumam entrar em iniciação científica, porque está muito no comecinho e tudo mais, né? Então, tudo isso é analisado e aí, em conjunto, né? Orientador e aluno é feita a definição do tema, tá? Então, como eu falei, às vezes o aluno vem com uma ideia, assim, ah, eu quero fazer um trabalho na área tal. E aí, o orientador ajuda a desenvolver essa ideia, ou às vezes ele já vem com a ideia pronta, se for possível, ele vai executar. Agora, às vezes o aluno vem, olha, eu quero trabalhar com tal assunto. E o orientador fala, olha, eu tenho um trabalho que ele é parecido com isso, e apresenta o que, qual que é o projeto de pesquisa, o aluno pode querer entrar ou não nesse trabalho, tá? Então, em conjunto, é definido o tema, tá? Da iniciação. E aí, definir o tema, ou, como eu falei, acontece tudo mais ou menos ao mesmo tempo, como que vocês, alunos, vão encontrar um orientador, tá? Já falei isso, mas não precisa ser do mesmo curso, só precisa ser da mesma área de conhecimento, tá? Deve ter, o orientador deve ter experiência com produção científica, tá? Dentro da universidade, todos os nossos professores têm essa experiência, têm essa afinidade com produção científica, mas isso é uma característica do nosso corpo docente, tá? Isso não acontece em todas as instituições, mas na nossa universidade, todos os professores, eles estão aptos a orientar, tá? É que nem todos têm uma linha de pesquisa disponível naquele momento, mas todos os professores estão aptos, né, por ter essa experiência com produção científica. E uma coisa que é importante, o orientador deve fazer parte da instituição, tá? Acontece, em alguns casos, né, o aluno quer chamar alguém, né, um profissional que ele conhece que é de outra instituição para ser orientador. Então, na verdade, o orientador, ele deve ser da instituição, mas ele pode chamar um co-orientador que seja de outra, tá? Não é tão habitual, mas isso pode acontecer se o aluno fizer muita questão deste co-orientador, tá? Então, como eu falei, eles vão, o aluno com o orientador vão fazer esse, vão ter essa conversa, né, vão acertar o que vai ser desenvolvido, e a partir disso, eu vou buscar a iniciação científica, tá? Então, como que eu, como que o aluno vai buscar a iniciação científica? Né, então, tudo bem, já tenho tudo na minha cabeça, é isso que eu quero fazer, quero fazer a iniciação, como que eu vou iniciar, então? Então, primeira coisa, sempre, como eu já falei, no início do semestre, é enviado um e-mail com edital, tá? Ou vocês buscam na unidade web, também ele fica disponível, tá? Mas é mais fácil acessar via e-mail, tá? Normalmente, lá para, no primeiro semestre, mais ou menos em março, comecinho de abril, e no segundo semestre, sempre em agosto, ou comecinho de setembro, é quando esse edital, ele começa a ser disparado. Tá? Ou, então, vocês encontram na unidade web. Nesse edital, vocês vão ver as linhas de pesquisa, e no edital também tem o e-mail do professor, e aí o aluno entra em contato com o professor via e-mail, tá? Uma vez que o aluno entra em contato com o professor via e-mail, o professor, eles acertaram o tema, fechou tudo direitinho, o professor vai enviar para o aluno um plano de trabalho. Então, o que é o plano de trabalho? Vocês vão ver lá o tema, né, da iniciação científica, as linhas de pesquisa. Não vai ser exatamente essa linha de pesquisa, esse trabalho com o nome dessa linha que o professor vai mandar para o aluno. Tá? Então, normalmente, a linha de pesquisa, ele é um grande projeto, tá? Ele é uma grande área de conhecimento, e ele tem alguns subtrabalhos, né, uns trabalhos um pouquinho menores, que podem ser desenvolvidos em um ano, né, porque um trabalho grande leva muito mais do que um ano para ser desenvolvido. Então, o professor vai dividir esse grande trabalho dele em pequenos trabalhos, né, vai acertar com o aluno qual que é o trabalho que ele vai desenvolver, e ele vai enviar para o aluno o plano de trabalho, tá? Então, o plano de trabalho é um projeto um pouquinho menor, tá? Mas ainda dentro dessa área de conhecimento, e o aluno vai escrever esse plano de trabalho, então vai fazer um documento, né, um projetinho novo, tá? Ficou pronto o plano de trabalho, o aluno vai submeter, ele vai mandar lá para a comissão, tá? Para ser aprovado ou não, dentro do prazo estabelecido. Prazo estabelecido, submeteu, aguarda aprovação. O trabalho aprovado, se esse aluno conseguir o trabalho com bolsa, iniciação científica com bolsa, a partir do mês seguinte ele começa a receber essa bolsa, tá? Na nossa universidade, a bolsa, ela é o desconto na mensalidade, tá? Mas em universidades públicas, por exemplo, ele recebe esse valor em dinheiro, tá? Mas, aguardando a aprovação. Aprovou o trabalho, pode iniciar, tá? Se já tiver aprovado no comitê de ética, se já tiver tudo certinho, já pode iniciar a coleta a partir de então, tá? Então, isso fica muito ao critério, tanto do aluno, quanto do professor, tá? Então, o plano de trabalho, né? Já falei um pouquinho para vocês o que é o plano de trabalho, mas esse plano de trabalho, ele tem que ter um período de duração aí de 12 meses, tá? Que é o período que o aluno bolsista vai receber a bolsa, mas é o período que a gente estipula mesmo para o aluno que é voluntário, tá? Também já falei isso, no plano de trabalho a gente tem relatório parcial e relatório final, então, mensalmente, deve-se enviar um relatório dizendo o que que está acontecendo no trabalho, se está, se não está, se teve que modificar alguma coisa, se já começou a coleta, tá? Então, tudo isso é relatado para a comissão, tá? E quando finaliza, precisa de um relatório final. A gente preconiza, né, nós, da universidade, a gente gosta que o aluno, no final, não entregue só o relatório, né? A gente, o nosso objetivo é envolver o aluno na pesquisa, então, se o objetivo é envolver o aluno na pesquisa, a gente precisa ter uma publicação ali no final, tá? Então, o ideal é que no final desses 12 meses, consiga ter uma publicação, ou pelo menos uma submissão para uma grande revista, tá? Além disso, a gente sempre orienta que os alunos participem de congressos, tá? Tanto quanto ouvinte, quanto participar mesmo de apresentar o trabalho. Então, a partir do momento que esse trabalho começa a ter resultados parciais, né, então, eu já obtive algum resultado com esse meu trabalho, vai em congresso, apresenta, né, como eu falei, hoje está muito mais fácil, a gente consegue participar de congressos internacionais, porque os congressos estão acontecendo de forma online, tá? E está acontecendo tudo normal. Então, apresentação de trabalho, premiação, tudo está acontecendo, só que de forma online, tá? Então, existe esse estímulo para apresentar trabalho em congressos ou para participar como ouvinte, tá? E a gente orienta, né, e a gente estimula muito que o aluno publique esse trabalho no final do período aí, tá? Em coautoria com orientador, porque sempre o trabalho, na verdade, o trabalho, ele é do orientador, qualquer projeto de pesquisa, ele é do orientador. Então, se por um acaso acontece qualquer coisa, o aluno quer sair no meio da iniciação, ele não pode levar junto o trabalho, tá? O trabalho, ele é do orientador, tá? E o aluno, ele faz parte, tá? Então, quando ele publica esse trabalho, ele precisa publicar o nome do orientador junto, tá? Ninguém publica nada sozinho também, né, gente? Então, dificilmente, vocês vão ver um artigo com um único autor. normalmente tem mais de um, e isso significa que mais de uma pessoa fez esse trabalho, tá? Então, como se monta esse plano de trabalho, né, que é como a gente vai montar esse, esse trabalho para ser entregue, né, esse nosso artigo aí. Então, o plano de trabalho, ele vai ter um título, né, então, isso tem que ser definido, definição de objetivo geral específico, tá? Isso tem que ser bem definido, detalhamento da metodologia a ser adotada, relevância da participação do aluno no projeto. Então, assim, por que que eu preciso ter aluno nesse projeto? E quantos alunos eu preciso ter envolvidos nesse projeto? Então, isso também tem que estar detalhado ali no plano de trabalho. Um cronograma de atividades, que é o nosso planejamento, como tudo na vida, né, a gente precisa de um planejamento, e quando a gente fala de iniciação científica, não é diferente, tá? E referências. Quando a gente envia esse plano de trabalho, é isso que vai ser aceito ou não, tá? Quando a gente envia esse plano de trabalho, tem uma coisa que é muito importante. Cada aluno tem um plano de trabalho. Por mais que vocês trabalhem em grupo, cada aluno tem um plano diferente de trabalho. E, inclusive, quando você envia esse plano de trabalho, se tiver trabalhos iguais, com pessoas diferentes, os dois são anulados, eles não aceitam nenhum dos dois, tá? Então, eles deverão ser individuais e específico à atuação de cada estudante no projeto. Então, eu tenho um projeto grande, mas um aluno vai fazer uma coisa, outro aluno vai fazer outra. Então, planos de trabalho são planos diferentes, tá? Uma coisa que é importante dizer aqui, né? Uma coisa que é importante ressaltar, porque muitos alunos me questionam isso, né? se a iniciação científica, ela pode vir a TCC. E se a iniciação científica, ela pode ser atividade complementar. Na realidade, na maioria das vezes, sim, né? Isso fica muito a critério, né? Da autorização, da coordenação, mas normalmente sim, tá? Normalmente, a gente consegue levar um trabalho de iniciação científica lá para o trabalho de conclusão de curso, né? Então, muitas vezes, a gente consegue aproveitar o mesmo trabalho. Então, isso é muito legal, porque o aluno que faz a iniciação científica, se for de comum acordo, né? Tanto da coordenação, quanto do orientador e tudo mais, esse aluno faz a iniciação científica, às vezes, sei lá, lá no quinto semestre, e aí, quando ele chega no final da... Lá no final, ele consegue utilizar esse trabalho como TCC. Ele não precisa fazer um trabalho novo. Ele até pode fazer se ele quiser, mas ele não precisa, muitas vezes, fazer um trabalho novo, porque ele consegue aproveitar esse trabalho de iniciação lá na frente, tá? Bom, então, a gente falou de muitas coisas boas, né? Sobre a iniciação, como fazer e tudo mais, mas o aluno tem responsabilidade quando a gente fala em trabalho de iniciação científica. Então, quais são essas responsabilidades do aluno? Isso é importante saber, né? Quando você pensa em fazer iniciação científica. Então, compromisso, responsabilidade do aluno, entregar os relatórios parciais. Por que que é responsabilidade do aluno? Às vezes, o professor tem 10 alunos. Não tem como ele controlar exatamente a data de entrega de todos os relatórios. Então, cabe ao aluno buscar o orientador quando for a data de entrega dos relatórios, tá? Isso é o principal, tá? Se comprometer com a pesquisa. Então, assim, ah, eu vou fazer uma pesquisa de campo. Então, eu vou coletar dados de paciente. Eu preciso estar disponível para ir lá coletar dados desses pacientes. eu preciso ter essa disponibilidade mesmo, tá? Manter o currículo látis atualizado. Isso é importante para qualquer pessoa, na verdade. Não só durante iniciação científica, tá? Muitos lugares utilizam o currículo látis como currículo para aceitar mesmo em pós-graduação, em residência e tudo mais, né? Muitos lugares para admissão mesmo, em emprego, eles utilizam o currículo látis. Muitos lugares pedem o currículo vitai mesmo, mas o currículo látis, ele tem hoje uma validade equivalente, tá? Outra responsabilidade, correr atrás e apresentar em congressos, correr atrás de participar de eventos, tá? E submeter em revista científica. Então, o professor, obviamente, o orientador, ele vai direcionar tudo isso, mas cabe ao aluno buscar tudo isso. Então, buscar uma revista boa, né? Uma revista que seja relevante na área, que tenha um fator de impacto alto, né? Para a gente conseguir ter uma publicação legal, buscar congressos, congressos. Então, falar, olha, professora, achei um congresso super legal, vai acontecer tal dia, em tal lugar, né? Posso submeter meu trabalho, vamos tentar mandar meu trabalho. Então, isso é de responsabilidade do aluno, tá? Então, agora, vamos falar um pouquinho, né? Não vou mais, não vou me alongar demais, mas vamos falar um pouquinho sobre a diferença, porque isso, isso pega muita gente, né? Muita gente quer saber qual que é a diferença da iniciação científica com ou sem bolsa. A diferença é o quê? É a bolsa só ou tem diferença em termos de currículo? Então, a resposta é, não tem diferença além da, que uma você recebe e a outra não. Essa é a única diferença das duas iniciações, tá? Então, quando a gente tem iniciação científica com bolsa, o aluno vai receber um valor por mês, por 12 meses, por estar fazendo esse trabalho, tá? Quando você faz a iniciação voluntária, você vai ter exatamente o mesmo certificado, tem o mesmo peso no currículo, tudo igual, tá? O que vai mudar vai ser que esse aluno não vai receber bolsa. Essa é a única diferença, tá? Então, em termos de currículo, não há diferença, tá? Se o aluno não conseguir bolsa, ele faz de forma voluntária, tá? Na IMI Morumbi, a gente tem três modalidades de bolsas, tá? Que é o PBIC-AM, o PBIT-AM e o PIC-AM. Então, o que que são cada um deles? Né? Então, o PBIC-AM, ele é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, tá? A maioria das universidades tem o PBIC, é... Então, ele é a AM de IMI Morumbi, a duração da bolsa são 12 meses, tá? E o valor mensal que o aluno vai receber é 350 reais. Normalmente, isso é um desconto que eles dão na mensalidade, enfim, né? Normalmente, é dessa forma que é feito na instituição, mas o valor é de 350 reais essa bolsa. O PBIC-AM, ele é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Tecnológica. Então, vai mudar um pouquinho quando a gente pensa em termos de projeto, tá? Um é mais para o PBIC e o outro é mais para o PBIT. Também são 12 meses e também é 350 reais a bolsa. E a última modalidade é o PIC-AM. Ele é um Programa de Iniciação Científica com uma atividade complementar. Então, ele é uma Iniciação Científica que você vai ter certificado, vai ter tudo, a diferença para os outros é que não vai ter bolsa, tá? Então, ele é totalmente voluntário, né? Então, o aluno vai, mas isso, o fato de ser voluntário não diminui as responsabilidades, tá? Então, esse aluno, ele vai ter as mesmas responsabilidades e os mesmos benefícios que o outro vai ter, exceto a bolsa, tá? Então, o currículo e tudo mais vai ser totalmente igual, tá? E quando a gente fala, a gente, só para fechar aqui, quando a gente fala da Universidade de Mio Urumbi, quais são os diferenciais da Iniciação Científica na nossa Universidade, tá? Primeiro, o corpo docente, né? Como eu falei, nossos docentes são mestres, doutores, então, são docentes que ele tem, todos eles têm uma proximidade, né? Uma familiaridade maior aí com a pesquisa, né? Com esse campo de pesquisa científica, tá? Então, o corpo docente, ele faz diferença quando a gente pensa, né? Em Iniciação Científica. A estrutura da Universidade, então, tanto questão de laboratório quanto ambulatório, né? Quando a gente vai fazer pesquisa com o voluntário, precisa trazer no ambulatório que a gente tem essa estrutura dentro da nossa Universidade, tá? Laboratórios também, os alunos conhecem, né? Como são os nossos laboratórios, a gente consegue utilizar todas as coisas, né? A gente tem bastante recurso nesse sentido, que é um diferencial quando a gente pensa em pesquisa, tá? E um dos diferenciais que eu acho um dos mais interessantes da Universidade é que pode concorrer às bolsas da própria Universidade, tá? Então, você não fica dependendo, por exemplo, só da CAPES ou da FAPESP, que são essas agências de fomento que dão as bolsas, né? Então, dentro da própria instituição, a gente tem essas bolsas próprias da Universidade, tá? Então, isso também é um diferencial quando a gente pensa em iniciação científica, tá? Mas, assim, a bolsa, ela é, com certeza, ela acaba ajudando muitas pessoas, né, que querem fazer, ela acaba sendo um incentivo a mais aí pra fazer essa iniciação, só que o que é o mais importante e que é o que eu quero trazer de mensagem, né, nessa apresentação de hoje. A iniciação científica, ela é uma porta de entrada pro mundo de pesquisa, né, e que tanto, como eu falei lá no início, tanto pra quem quer seguir área acadêmica, quer seguir área de pesquisa, quanto pra aqueles que querem só, só não, né, mas aqueles que querem atuar na clínica, né, na prática clínica, lá no dia a dia, com os pacientes, né, e tudo mais, qualquer, qualquer que seja o seu objetivo após a graduação, a iniciação científica, ela tem um peso muito positivo, tanto em termos de currículo, quanto em termos de aprendizado, né, porque pela iniciação científica você tem essa questão de busca, de ampliar conhecimento, de procurar, de saber pesquisar, de querer buscar as evidências, né, e aquele profissional que busca evidências sempre vai ser um bom profissional, seja um profissional que esteja direcionado pra pesquisa, seja um profissional da prática clínica, tá, então sempre a gente vai conseguir oferecer o melhor, né, naquilo que a gente faz quando a gente traz atuação baseada em evidência, certo, e quando você faz a iniciação científica você aprende aí a começar, né, como iniciar, né, como eu vou entrar nesse mundo da pesquisa, tá, então por meio da iniciação científica a gente sabe que é um meio bem interessante aí de iniciar. Certo, gente? Bom, queria agradecer, né, a todos vocês, eu vou fechar a apresentação só pra eu conseguir ver as perguntas, tá, então agora eu vou abrir pra vocês fazerem perguntas, questionamentos, enfim, eu só vou fechar a apresentação pra isso, tá bom? Oi, doutora, muito obrigada, muito obrigada, por nome da IFMSI e do Eixo também, por, pela senhora ter aceitado participar e pela palestra, que eu acredito que tenha sido bastante enriquecedora, eu acho que que deu pra abordar todos os detalhes principais da iniciação, né, sei que é um assunto complexo, é difícil falar de tudo, mas eu acho que a senhora abordou muito bem todos os pontos principais. Estou agradecendo aqui no chat, a gente tem algumas perguntas, eu vou, eu vou ler aqui, só lembrando, pessoal, acredito que, vou tentar fazer o máximo de perguntas que a gente conseguir aqui e talvez também algumas, algumas dessas perguntas fiquem mais claras com as outras palestras também, né, dependendo se for o tema, talvez dê pra ficar mais claro, mas acho que também a doutora vai conseguir tirar essas dúvidas direitinho. Então, a primeira dúvida que apareceu aqui, eu vou colocar, eu vou colocar na tela, a Victoria perguntou, no caso de bolsas FAPESP ou vinculadas à CNPq, a bolsa não é associada à mensalidade, mesmo que a instituição seja privada, certo? Normalmente, quando é via FAPESP ou CNPq, quando a bolsa não é da instituição, muitas vezes você recebe a bolsa mesmo, tá? Muitas vezes não é vinculada ao valor da mensalidade, o aluno recebe a bolsa em conta mesmo. Mas como a gente tem essas bolsas próprias da universidade, muitas vezes é em desconto na mensalidade. mas existem duas modalidades, tá? A próxima, a Andréia perguntou quais lugares eu teria que procurar para realizar minha publicação. Eu acredito que ela estava querendo dizer talvez da submissão quanto ao projeto, né, de entrevistas, porque o projeto primeiro, como eu falei, como eu expliquei um pouquinho na apresentação, a gente, primeiro, né, o edital ele tem todas as linhas de pesquisa com o nome de todos os professores, o que cada um pesquisa, então quando você vai buscar por uma publicação, você quer buscar fazer um trabalho, primeiro você vai pela linha de pesquisa. Uma vez que você desenvolve, depois que o trabalho está pronto, existem várias revistas científicas, normalmente a gente busca aquelas que a gente mais utiliza nas nossas referências, né, então, revistas científicas, de valor de impacto, de fator de impacto alto, então, são essas as revistas que a gente vai buscar para publicar o nosso trabalho, tá, então, uma vez que eu decidi a revista, coloco nos moldes que todas as revistas têm as regras lá, então, eu vou buscar as regras, vou colocar nos moldes e vou fazer a submissão, tá, às vezes voltam com algumas perguntas, com algumas considerações, a gente analisa aquilo e retorna para eles, e assim é feita a publicação, tá. Tá bom, obrigada. A próxima, sem currículo Lattes, não tem como fazer iniciação? A Daniela perguntou. Então, na verdade, não, faz parte do, da documentação para, para você fazer a iniciação científica, a inscrição, mas o currículo Lattes, ele é super simples de ser feito, né, ele é uma plataforma, você entra no site lá, plataforma Lattes, cadastra o seu currículo lá, e aí você torna disponível para quando você vai fazer. No meio acadêmico, o currículo Lattes, ele é bem importante, né, então independente se faz iniciação ou não, é importante que todos os alunos tenham o currículo Lattes cadastrado. Sim, para colocar todas as atividades, tudo o que for fazer no longo do curso, né. É, aí você vai alimentando conforme você vai tendo novas atividades, né. Com certeza. A Natália perguntou, professora, quem não tem ProUni, como recebe essa bolsa? Eu acho que isso talvez vale também para quem é do Fies, né. Quem já não paga, né, quem tem a bolsa, eles pagam em forma de bolsa mesmo, então tem um valor que você recebe, então quem tem bolsa recebe o valor da bolsa. Tá bom. A Ana Vitória pediu para repetir o plano de trabalho, mas a Vitória mandou também depois as anotações que ela tinha feito, se quiser repetir de uma maneira bem breve. Então, o plano de trabalho, como eu falei, cada, o professor, ele tem um grande trabalho, ele divide em trabalhos menores cada um para um aluno de iniciação. Então, ele tem que ter aquela estrutura de projeto, título, objetivo, introdução, metodologia, cronograma, que é importante, e referências, tá? De forma geral, é isso, né, a gente faz em forma de projeto e esse plano de trabalho, ele é submetido, tá? Tem duração de um ano, então você tem que pensar num trabalho, né, e dividir as atividades ao longo de um ano, porque é quando você tem que submeter para uma revista, né, entregar o relatório final. então é mais ou menos isso. Professora, qual sugestão você daria para os alunos do ciclo básico ou clínico que querem buscar essa oportunidade? Seria bom procurar um incentivo além do currículo? A Giovana perguntou. É, na verdade, o maior incentivo seria o currículo, né, e isso vale, como eu falei, não só para quem tem interesse em pesquisa, mas também para quem tem interesse para quem vai atuar na prática clínica mesmo, né, que seria os alunos do clínico, né, então quem vai atuar não vai atuar em pesquisa, mas quem tem interesse em pesquisa no ciclo básico, né, que seria mais essa parte de, das primeiras disciplinas da universidade, você pode fazer, na verdade, iniciação científica com qualquer área, né, desde que tenha um professor disponível para te orientar, mas o maior incentivo é o seu currículo, né, você ter um currículo mais completo, né, quando você tem iniciação científica, mas também você aprender como faz uma pesquisa, como escreve um artigo, né, você começar a ter essa questão de ter mais contato ou com pacientes, se você fizer coleta direto com pacientes, ou experimental, né, então se você faz com animais, com análise histológica e tudo mais, você consegue ter maior proximidade com ele, você consegue se aprofundar muito mais nesse conhecimento quando você faz iniciação científica, tá? É que realmente é a porta de entrada, né, para todo, para todo o meio científico. Sim, sim. Vamos ver se tem mais alguma. Todo mundo agradecendo também aqui. Eu que agradeço. Doutora Natasha, ui, acho que saiu, conseguiu. Doutora Natasha, poderia divulgar suas linhas de pesquisa de forma sintetizada? Bom, de forma bem sintetizada. Hoje, eu estou com três linhas de pesquisa lá na universidade, tá? Então, eu estou com uma linha de pesquisa com exercício, né, o efeito do exercício, então tem um protocolo de exercício para paciente asmático e a gente compara antes e depois algum, tanto capacidade funcional quanto função respiratória, né, e força muscular respiratória. Então, antes e depois de um protocolo de exercício. Gente, só um minutinho. Sem problemas. Eu vou fazer depois quando a doutora voltar mais essas duas perguntas que tem aqui no chat e aí a gente vai para a próxima, para a próxima palestra. obrigada pelas perguntas também e não se preocupem que eu acredito também que várias dessas perguntas elas vão ser ainda mais esclarecidas com as próximas palestras que inclusive abordam alguns desses temas. Gente, peço desculpas. Imagina, não é nada. Então, voltando, uma das minhas linhas de pesquisa é com paciente asmático, tá? Então, como a influência do exercício em alguns desfechos dos pacientes asmáticos, isso é uma das minhas linhas de pesquisa. Eu estou desenvolvendo uma linha de pesquisa que já tem um trabalho, alguns trabalhos em andamento que é com paciente pós-COVID, né? Então, a gente está analisando uma série de fatores dos pacientes recuperados de COVID, né? Então, a síndrome pós-COVID principalmente a gente está estudando e eu estou com um trabalho que vai iniciar agora que é com bebês prematuros a função respiratória de bebês prematuros e associar com gestação de risco, tá? Então, brevemente, né? Falando bem rapidamente, eu tenho essas três linhas de pesquisa, tenho alunos envolvidos em todas, né? Como eu falei, tenho alunos tanto da fisioterapia quanto da medicina envolvidos nesses três projetos, então é bem interessante porque, além de tudo, a gente consegue ter aí esse trabalho multidisciplinário, multiprofissional, juntando a medicina e a fisioterapia também. Obrigada. A gente tem só mais duas perguntinhas aqui, aí a gente vai pedir isso também, ó. Doutora, boa noite, a Michelle está perguntando. A partir de qual semestre seria ideal para o aluno procurar uma iniciação científica no quesito de conhecimento adquirido para melhor aproveitar e se dedicar à pesquisa? Pela, na verdade, pelas regras, a partir do segundo, tá? Então, alunos do primeiro semestre ainda estão muito, tá tudo muito recente. Primeiro que não tem nenhum histórico, né, que isso é analisado, o histórico do aluno. Então, ele não pode ter muitas dependências, né, nem, então, isso é um pré-requisito quando o aluno vai submeter o trabalho, né, para a iniciação científica, é feita essa análise, não pelo professor, mas isso é feita uma análise pela comissão que vai determinar se vai ter bolsa ou se não vai ter bolsa, se vai ser aprovado ou não, tá? Então, o histórico escolar é importante e no primeiro semestre o aluno não tem ainda esse histórico. Então, normalmente, a partir do segundo semestre, a partir disso, assim que ele quiser, né, tiver interesse, ele pode fazer e o ideal é que ele faça até o penúltimo semestre. Então, como ele tem duração de um ano, esse um ano ele tem que estar na universidade. Então, às vezes, o aluno vem procurar a gente no último semestre, até dá para fazer um trabalho, mas não tem o mesmo, não tem o mesmo aproveitamento do que um aluno que faz antes, tá? Mas em quesito de conhecimento, independente do semestre que você tiver, você vai ter conhecimento, tá? Porque isso não, isso independe daquilo que você aprende lá, tá? Sim. E a última pergunta agora, a Natália perguntou se o orientador tem que ser da instituição em vida. Tem, tem que ser da própria instituição, então, o professor, ele tem que ser da instituição, você pode até ter um co-orientador que seja de fora, mas o seu orientador tem que concordar, tá? Porque ele tem, você tem que ter algum vínculo com a instituição. Sim. Inclusive, se for para o edital da faculdade, precisa, né? Tem que ter algumas formas de ir fora, mas, pela faculdade é necessário. Precisa, precisa ter esse vínculo, né? Então, acho que é isso, novamente, todo mundo aqui agradecendo, as pessoas que também fizeram as perguntas agradeceram pela resposta, e, novamente, eu gostaria de agradecer em nome da IFMSA e do Eixo Científico pela sua presença e disponibilidade para passar um pouquinho do seu conhecimento aqui. Eu que agradeço, agradeço, inclusive as perguntas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, as meninas tenham o meu contato, vocês podem, inclusive, depois compartilhar o meu contato. Qualquer dúvida que tiver, tá? Estou à disposição. Obrigada mais uma vez pelo convite, foi muito bom conversar um pouquinho com vocês, né? A gente agradece. que eu falaria por mais muito tempo aqui, mas o nosso tempinho é curto. Obrigada. Tá bom, obrigada, gente. Então, daqui a pouquinho a gente vai dar início à nossa próxima palestra, que começaria agora às oito horas, que tem o tema projeto de pesquisa e submissão da iniciação científica. O próximo palestrante vai ser o professor Dr. Rafael Almeida, eu já vou colocar ele aqui na live, e aí é o mesmo esquema, podem mandar perguntas aí pelo chat, e ao final da palestra eu faço todas as perguntas. A Ana Vitória perguntou se vai ter certificado, vai sim, e novamente a presença ela vai ser ela vai ser computada por um formulário que a gente vai mandar durante a live aqui, junto com uma palavra-chave para vocês colocarem lá no campo do formulário. Um segundo e a gente já começa a próxima palestra. Obrigada. 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 Boa noite, professor. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bom, eu queria primeiro já agradecer a sua presença aqui e por ter se disponibilizado para conversar um pouquinho aqui com a gente. se você quiser se apresentar e já colocar a apresentação. Tá bom, tá bom. Tá todo mundo já me vendo? Tá, né? Tá sim. Tá sim. Então tá bom, gente. Então assim, acho que a maior parte deve me conhecer, eu acredito. Eu sou professor do curso da medicina. Eu sou biólogo, eu sou formado pela UFMG e eu fiz o meu mestrado, meu doutorado aqui na USP, especificamente na faculdade de medicina e a minha última formação foi um pós-doc que eu fiz aqui no departamento de imunologia do ICB. Então já tem bastante tempo que eu trabalho com pesquisa, né? Eu trabalho com pesquisa, eu vi que teve uma pessoa que perguntou de quando, né, que a gente começa a fazer iniciação científica. Eu comecei no segundo período da graduação, então foi lá em 2006 que eu comecei, então faz bastante tempo. E eu não tenho, na verdade, uma apresentação para vocês. O que eu tenho, né, assim, me pediram para poder falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa e como é que a gente fala sobre missão. Então eu achei que seria interessante, por exemplo, eu mostrar para vocês o meu projeto de pós-doutorado, ver como é que foi organizado esse projeto e também falar um pouquinho sobre a FAPESC, na verdade, né, que é uma instituição muito importante para a gente aqui principalmente no estado de São Paulo. E aí eu posso mostrar para vocês um pouquinho de como que é, né, fazer uma submissão para a FAPESC, depois quais são as obrigações que nós temos com a FAPESC, né, porque não é simplesmente submeter o projeto. E aí eu posso mostrar para vocês como é que as coisas andaram, né, porque esse, a partir desse projeto de pós-doutorado que eu desenvolvi, se gerou um projeto de iniciação científica, que inclusive é de uma aluna, né, ela é ex-aluna da EMBI, ela foi aluna da biomedicina na época, e aí gerou, então, um projeto de iniciação científica, que também foi submetido para a FAPESC, e aí ela conseguiu uma bolsa de iniciação científica, e depois a gente conseguiu publicar os artigos científicos, né, então eu acho que vai ser interessante para vocês, vocês conseguirem ver desde quando, né, a gente começa fazendo a elaboração do projeto, como que a gente submete depois os relatórios, e como que esse projeto vai depois lá na frente se tornar um artigo científico, né, acho que dá para a gente ter um pouco de noção em relação a isso. Se não for nenhum problema para vocês, eu acho que... Pode ser? Pode sim, pode sim. Então tá bom. Aí, para eu fazer aqui, eu colocar para vocês, eu acho que eu coloco... Enxer, tem aqui embaixo na barriga. Enxer eu coloco... É, enxer... Compartilha a... Tá bom. Tá certo. Então deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o projeto. Bom, é porque agora eu não vou conseguir mais enxergar vocês, né, mas eu acredito que vocês estão vendo aí o projeto. Sim, tá parecido. Tá, ótimo. Então eu vou passar, claro, rapidamente pelo projeto, né, eu não vou ficar falando aqui especificamente do projeto em si, mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia, eu acompanhei um pouquinho da palestra anterior, achei muito legal. Eu acho que muito do que eu vou falar aqui vocês viram nessa palestra, então acho que ajuda, né, para ver na vida real aqui como é que a gente realmente elabora o projeto. Mas esse foi um projeto, então, que eu desenvolvi lá em 2015, né, esse projeto durou de 2015 até meados de 2017. 2017, então foi durante o meu pós-doutorado. E aí, na ideia, né, do pós-doutorado, quando eu procurei o professor Nils, que era o professor lá da faculdade, eu fui atrás dele, fui ver quais eram as áreas de pesquisa, né, como vocês também têm interesse de fazer iniciação, eu da mesma maneira fui atrás de um professor que fosse ser meu orientador, né. Eu estava saindo de um outro laboratório de pesquisa, lá da faculdade de medicina, e eu resolvi, então, descer para o Instituto de Ciências Biomédicas, né, porque eu gostaria de trabalhar com uma outra área de pesquisa e tudo, então, isso me motivou a mudar um pouco de laboratório. Então, eu tive que procurar um novo orientador, esse orientador eu procurei com base, né, nas suas competências, então, por exemplo, uma forma interessante para vocês, né, de procurar um orientador de iniciação científica é olhar para o currículo látis, por exemplo, desse pesquisador, então, foi isso que eu fiz, por exemplo, né, então, eu fui atrás do currículo látis de vários dos professores aqui do Instituto de Ciências Biomédicas, e o professor Nils me chamou muito a atenção, né, porque era um professor com uma vasta experiência, era professor titular, né, então, é o mais alto cargo que a gente tem aqui na USP, e ele tinha muitas publicações, né, muitos alunos, era um laboratório bastante produtivo, isso me chamou muita atenção, e aí eu entrei em contato com ele, perguntei, né, se seria interessante fazer um pós-doutorado lá, ele concordou, me aceitou, e aí, então, a gente começou a fazer o trâmite de fazer a escrita do projeto, de gerar os primeiros resultados, para que a gente pudesse submeter para a FAPESP, né, porque, no fim das contas, a gente até pode ter outras fontes, né, de bolsa, então, a CAPESP é uma opção, o CNPq é uma outra opção, mas a FAPESP acaba sendo, aí, a melhor das opções, porque o valor da bolsa é mais alto, né, é uma instituição que tem, assim, uma assiduidade, né, para poder fazer os pagamentos que é maior do que o CNPq, do que a CAPESP, então, tem toda uma situação em relação à FAPESP, que a torna um pouco mais interessante do ponto de vista, tanto do aluno, quanto do orientador. Então, para isso, eu acabei desenvolvendo uma ideia minha, né, porque já no pós-doutorado, a gente precisa ter uma independência, né, então, nós somos pesquisadores independentes, no fim das contas. Então, eu propus uma ideia, eu gostaria, né, na época eu tinha muito interesse de estudar a imunologia de câncer, e eu vim com uma ideia para o professor Nils, né, o título do trabalho até estar aqui, eu queria avaliar como que a microbiota, né, não sei para quem não conhece, mas como que, né, a composição das bactérias, por exemplo, do intestino, teria um impacto na resposta imunológica contra um tumor que não estivesse no intestino, né, então, justamente, porque eu havia lido já algumas questões em relação a isso, e tinha visto, por exemplo, que a composição da microbiota do intestino, ela conseguia controlar a resposta imune de uma maneira bastante ampla, né, bastante sistêmica, e aí, como eu tinha muito interesse em trabalhar com oncologia, eu pensei, vou tentar juntar, então, né, a microbiota, a resposta imunológica e o câncer e desenvolver um projeto, né, então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer no sentido de um desenvolvimento de um projeto como esse é ver o que já tem publicado na área, né, porque o objetivo não é repetir algo que alguém já tenha feito, então, o objetivo é trazer algo novo, é complementar algo que já tenha sido feito, então, foi nesse sentido que eu busquei fazer o meu projeto, né, então, a gente acabou trabalhando em cima da microbiota, da resposta imunológica antitumoral, e eu acabei optando por estudar uma célula, né, um linfócito T muito específico, né, que a gente, às vezes, nem fala na graduação para vocês, que são os linfócitos TH9, justamente porque eu queria trazer algo novo, né, ninguém nunca jamais tinha estudado, né, a resposta antitumoral mediada pelas células TH9 no contexto da microbiota, então, era isso que eu queria trazer de novo, e foi o que eu propus, né, e normalmente os projetos, eles são feitos de uma maneira que a gente tenha várias colaborações, né, então, nenhum projeto é feito de uma maneira individual, então, só aqui para vocês terem uma ideia, né, além de mim e do professor Nils, nós tínhamos vários outros, né, professores envolvidos, tanto professores aqui mesmo da USP, né, como professora Ana Paula Lepic, como professores da UFMG, né, então, como eu tinha vindo de lá, eu resolvi montar um projeto que tivesse colaboração com a universidade de onde eu vim, né, então, por mais que eu já tivesse muito tempo longe da UFMG, eu resolvi, então, entrar em contato com outros professores de lá, né, para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Então, realmente, foi um trabalho que a gente chama que é multissetorial, né, então, nós temos várias regiões diferentes, várias universidades diferentes trabalhando em conjunto para tentar gerar um trabalho científico qualquer, né, e aí, como foi dito na palestra anterior, esse trabalho, né, esse projeto, ele tem que ter alguns tópicos específicos, né, então, nós temos que ter um resumo, o resumo é uma das partes mais importantes do projeto, né, então, ele tem que ser muito bem escrito, ele tem que ser muito bem objetivo, né, porque é aqui que você vai convencer o seu leitor de que o seu projeto é bom, né, então, a gente faz uma mini introdução aqui sobre o assunto, né, então, é importante que a gente localize o leitor e fale para ele, olha, o que nós temos de literatura científica sobre esse assunto é essa parte aqui, então, você coloca essa parte, mostra para ele o que que já foi publicado em relação àquela situação, né, e depois, a gente acaba trazendo, né, a gente começa a deslocar o leitor para uma ideia que é a seguinte, bom, o que foi publicado até agora foi essa primeira parte, e nós temos como objetivo, né, acrescentar um novo conhecimento, trazer algo muito diferente do que já havia sido publicado, para que a gente tenha um avanço científico, né, então, a gente acaba depois mexendo no texto e trazendo esse tipo, né, de noção para o leitor, né, e aí a gente acaba colocando a nossa hipótese no fim das contas aqui, né, então, depois dessa breve introdução, dessa condução do leitor para aquilo que a gente quer, nós colocamos a hipótese justamente para falar, olha, então, realmente, nesse trabalho aqui, nós buscamos testar a seguinte hipótese, então, no meu caso aqui, a hipótese era que a microbiota teria uma participação muito importante no desenvolvimento dessas células antitumorais, né, e aí, claro, uma vez que a gente tem a hipótese, nós precisamos definir como que nós vamos avaliar essa hipótese, né, como que nós vamos fazer para provar se essa hipótese é de fato verdadeira ou falsa, né, então, neste resumo também, nós temos que colocar esse tipo de informação, então, aqui a gente coloca, nós pretendemos avaliar X, Y, Z, né, então, como que nós vamos fazer para, de fato, mostrar se tudo aquilo que nós pensamos no desenvolvimento do projeto é factível ou não, certo? Então, a gente faz aqui uma breve descrição do que que seria feito em termos de metodologia, né, a gente não especifica a metodologia em si, né, de uma maneira muito detalhada, porque não cabe aqui, né, não é um momento para ficar falando muita coisa, mas a gente precisa, né, situar o leitor, no caso aqui, o assessor da FAPESP queria ler o trabalho e aprovar ou não o pedido da bolsa, e aí nós temos aqui, então, como dizer para ele, olha, nós vamos executar tais experimentos, né, com tais técnicas diferentes para poder conseguir responder às nossas perguntas científicas, né, e aí muitas vezes ao final do resumo de um projeto como esse, nós podemos colocar o que que nós esperamos daquilo, né, então, aqui no caso a gente coloca, acreditamos que o estudo dos mecanismos vai ser muito importante, né, para o desenvolvimento científico, ou, por exemplo, aqui, né, como criar novas estratégias terapêuticas contra o câncer, então é sempre muito importante que a gente faça justificativas e mostre realmente para o leitor, né, para quem vai avaliar aquele projeto, a importância do que está sendo feito, né, então, nós estamos gerando conhecimento pelo bem do conhecimento? Sim, né, então nem tudo precisa ter uma aplicação prática, né, óbvia ali naquele momento, mas nós temos que sim colocar de uma forma a mostrar para aquele indivíduo que vai avaliar o seu projeto que aquilo não está sendo feito em vão, né, então nós vamos fazer aquilo para gerar um conhecimento novo, esse conhecimento novo, ele já pode ter uma aplicação terapêutica, por exemplo, ou não, mas isso tem que ficar claro ali durante, né, a escrita desse projeto. Então, o resumo é super importante, então ele vai basicamente, né, como o próprio nome diz, resumir tudo o que vem no projeto, tem que ser muito bem objetivo, porque é aqui que você vai basicamente convencer o seu leitor de que você está fazendo, né, ou você vai fazer um bom trabalho. E aí, claro, a gente sempre tem uma versão em inglês sobre esse resumo, e depois a gente começa realmente a desenvolver o trabalho em si, né, então nós temos uma introdução, a introdução, ela pode ser dividida em vários tópicos e subtópicos. Uma coisa que eu gosto de fazer, que tem dado muito certo para mim sempre, é sempre ao final de um tópico, né, ou de algumas, alguns parágrafos, eu trazer alguma, né, uma conclusão sobre o que foi falado, né, então aqui, por exemplo, eu vim falando, né, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ao papel da microbiota no desenvolvimento dos linfócitos. Então, tem bastante informação sobre a relação entre a microbiota e os linfócitos. então eu vim descrevendo aqui, vim colocando as referências bibliográficas, isso é muito, muito importante, né, então tudo que a gente vai falar num projeto, nós temos que ter referência bibliográfica, isso não pode ser tirado do nada, né, então nós podemos, nós temos que realmente colocar aqui de onde essa informação está vindo. O objetivo maior aqui é sempre tentar trazer, né, como foi falado na palestra anterior, trabalhos que têm um impacto científico muito bom, né, ou seja, que tenham sido escritos e publicados em revistas boas, então normalmente é isso que a gente faz. Então nós vamos escrevendo aqui o projeto, vamos colocando todas as referências sobre o assunto, vamos conduzindo o leitor, né, sobre aquele assunto, e muitas vezes, ao final, pelo menos isso é algo que eu costumo fazer, eu sempre gosto de finalizar fazendo algum tipo de conclusão, né, então, por exemplo, no caso aqui, eu vim falando bastante da relação entre a microbiota e os linfócitos, e aí eu coloco, ah, mas ainda se faz necessário um estudo da influência da microbiota sobre o desenvolvimento de outras células do sistema imune que não foram citadas aqui durante o meu texto, né, a fim de que tenhamos um melhor entendimento da resposta imune mediada, né, ou induzida pelas bactérias comensais. Então eu vou sempre trazendo, à medida que eu vou fazendo cada tópico, sempre no final eu faço essas pequenas conclusões, né, então eu escrevo uma boa parte e no final eu falo, olha, realmente tem bastante informação nesse assunto, mas falta ainda avaliar X, ou falta concluir Y, e isso é que vai conduzindo o leitor para que ele vá entendendo e vá pensando, olha, realmente, esse trabalho aqui tem realmente um ponto de vista, né, a ser cumprido. Então a gente compara com a literatura anterior e traz aqui o que que ainda falta ser discutido, tá bom? Então só para vocês terem mais ou menos uma ideia. E aí a gente vai desenvolvendo subtópicos, né, então normalmente a gente usa alguns tópicos e subtópicos, a gente não precisa escrever, né, uma introdução super extensa, porque isso acaba atrapalhando, inclusive, durante a avaliação do projeto, normalmente o AFA PSP ela tem um limite de páginas, então até onde eu sabia, né, faz um tempo já que eu submeti esse projeto, mas o limite de páginas, por exemplo, era de 20 páginas, então tudo tinha que estar contido em 20 páginas, inclusive as referências bibliográficas, muitas vezes, né, ou às vezes as referências bibliográficas poderiam ser colocadas à parte, né, então dependia muito do edital de chamada desses projetos, mas no fim das contas nós temos que fazer uma introdução que não seja muito extensa, mas que também não seja muito breve, né, nós temos que aqui abordar todos os pontos principais do projeto para que no final a gente consiga fazer, né, uma boa justificativa, né, então neste caso aqui, por exemplo, a minha justificativa, ela está incluída dentro do texto, tá, desse texto de introdução, muitas vezes, né, nós podemos fazer um tópico específico sobre justificativa, né, então isso é possível também, e após a justificativa, nós vamos realmente para o restante do projeto, como por exemplo, a hipótese, né, então esse é um subgrupo aqui agora que é muito, muito importante para o desenvolvimento do projeto. Então, colocar a sua hipótese, escrever hipótese é algo que parece fácil, mas não é, tá, então, eu não sei o quanto que vocês já têm de familiaridade com esses termos, mas uma hipótese, ela é uma afirmação, tá, então tem muitas pessoas que falam assim, a minha hipótese é avaliar se a microbiota influencia na resposta imune antitumoral, e isso está incorreto, né, então isso não é uma hipótese, a hipótese, por exemplo, no caso aqui, a hipótese desse trabalho é que a microbiota participa no desenvolvimento da resposta imune antitumoral, é verdade ou não é? Não sei, por isso que a gente tem os objetivos e é por isso que a gente faz toda a metodologia experimental para poder ver se realmente participa ou se não participa, né, então as pessoas às vezes têm um certo receio na hora de escrever a hipótese e colocam esse avaliar-se, né, por exemplo, e isso não é a melhor forma de se escrever, tá bom? Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, quanto mais bem escrito está o projeto, maior é a chance dele ser aprovado, e a FAPESP, como o CNPq e a CAPESP, tem aprovado cada vez menos projetos, né, então a frequência de projetos que são realmente aprovados é muito, muito pequena. Então, quando eu submeti, por exemplo, esse projeto aqui, menos de 10% dos candidatos ganhavam a bolsa, né, então vocês terem uma ideia da concorrência que acaba sendo, e hoje em dia está ficando cada vez mais difícil, tá, então, por isso que é muito importante a gente escrever da melhor forma possível, né, trazer as referências bibliográficas melhores que vocês conseguirem encontrar, né, fazer um texto mais coeso para que realmente isso consiga, né, dar um ganho ali, né, uma vantagem competitiva em relação a outras pessoas que muitas vezes não vão escrever um projeto com tanta qualidade, tá, então só para vocês terem uma ideia de como isso tem que ser feito. Então, eu tendo a hipótese, eu tenho que ir para os meus objetivos, né, normalmente, o objetivo geral, ele é a sua hipótese, tá, então se a minha hipótese era que a microbiota participava, né, no desenvolvimento da atividade antitumoral, o meu objetivo geral é o quê? É estudar o papel da microbiota no desenvolvimento da resposta imune antitumoral, tá, então é normalmente assim que a gente faz, então a hipótese é que vai participar e o objetivo geral é estudar o papel dessa microbiota no desenvolvimento. tá, e aí a gente vem para os objetivos específicos. E aí, claro, isso aqui pode variar muito de pessoa para pessoa, de como as pessoas escrevem, né, os seus objetivos, mas algo que a gente vê acontecendo muito são erros, né, na escrita de objetivos específicos, que é quando a pessoa começa a colocar metodologia nos objetivos específicos, né, e o objetivo específico ele não é colocar a metodologia, você tem um local específico onde você vai citar a metodologia. Objetivos específicos são objetivos que você precisa cumprir, né, são passos durante o seu projeto que você precisa cumprir para responder o seu objetivo geral, certo? Então, se o meu objetivo geral, por exemplo, aqui é estudar o papel da microbiota no desenvolvimento da atividade antitomoral das células TH9, né, então esse era o meu objetivo geral. Então, como é que eu vou fazer para responder a essa pergunta, né, se eu transformar esse meu objetivo numa pergunta? Como que eu respondo a tudo isso? Então, eu venho com meus objetivos específicos, né, então, aqui eu posso, por exemplo, citar, avaliar o impacto da microbiota e dos seus produtos na frequência e na função dessas células em várias regiões diferentes, né, como no intestino, como infiltradas no tumor, então vejam que aqui eu já tenho um pouquinho mais de detalhe em relação ao que estava no objetivo geral. Então, o que eu já estou vendo aqui? Eu quero ver frequência, eu quero ver função, eu já começo a citar em quais tecidos eu vou avaliar essas células, né, então isso aqui já vai me dar um pouquinho de ideia de como o meu projeto vai andar, né, depois eu posso ir especificando cada vez mais, então, por exemplo, aqui nesse objetivo número 3, eu queria ver a sinalização molecular, né, que é super específica do tipo dos receptores do tipo TOL, né, então como tem já na literatura muita coisa relacionada a receptores do tipo TOL e resposta imune, eu queria ver se a sinalização desses receptores era importante, e aí pra fazer isso eu ia fazer num sistema com animais geneticamente modificados em que eu retirava, né, esta molécula aqui, que é uma molécula específica da via de sinalização do TOL, eu ia tirar só do intestino do animal ou só das células dendrísticas, então isso aqui envolve, né, uma biologia molecular bem, bem mais específica, mas já mostrando aqui pro meu revisor, pra aquela pessoa que vai avaliar o meu projeto, que eu quero fazer um projeto realmente bastante específico, né, com uma ideia de mecanismo, o que muitas vezes chama mais atenção, né, quando a gente vai pedir uma bolsa, vai pedir um auxílio pra FAPESP, então se a gente mostra que nós queremos avaliar, né, uma resposta imune antitumoral, mas que a gente vai dar um passo a mais e mostrar como que o mecanismo imunológico funciona, isso normalmente nos dá também uma vantagem competitiva, como deu nesse projeto, tá, então só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, então a gente especifica mais aqui quais seriam os objetivos, certo? E aí nós vamos pro desenho experimental, então eu particularmente gosto muito de realmente fazer um desenho experimental, né, então aqui tá um pouco pequeno pra vocês, mas a gente consegue colocar aqui, ó, então eu realmente coloco aqui quais seriam, por exemplo, né, as linhagens genéticas dos animais que eu vou usar, né, e aí eu vou colocando aqui o passo a passo do que que vai acontecer, então, ah, vou usar esse animal aqui, que é um animal que é chamado de C57-BL6, né, é uma linhagem de camundongo específico que nós usamos muito no laboratório de pesquisa, então, ah, se eu quero estudar microbiota, né, que são, no caso aqui, o meu objetivo principal eram as bactérias, então como é que eu faço pra ver se essas bactérias são importantes ou não no desenvolvimento da resposta contra o tumor, então uma das coisas que eu posso fazer é pegar uma parte desses animais e tratar com antibiótico, certo, porque o antibiótico vai matar as bactérias e aí eu vou ter um animal com bactéria e um animal sem bactéria, né, e aí fiz esse tratamento com antibiótico, como é que eu provo, né, que realmente o tratamento funcionou? Então tá aqui, ah, eu vou avaliar a flora intestinal do animal, então eu posso fazer, né, uma análise genética, posso fazer uma análise de cultivo de bactérias pra poder ver se realmente aquele antibiótico que eu utilizei realmente funcionou, né, se matou as bactérias que estavam no intestino daquele animal. E aí a gente continua seguindo e vai delimitando aqui, né, pra que o revisor consiga entender, né, e visualizar como que aquele projeto vai acontecer. Então, ah, eu vou pegar o animal, eu vou tratar com antibiótico, eu vou confirmar que aquele tratamento funcionou, aí eu vou, né, administrar células tumorais pra aquele animal, vou fazer, né, o acompanhamento do crescimento do tumor e aí eu vou avaliar se eu tinha microbiota, se eu não tinha microbiota, como que esse tumor se comportou, o tumor cresceu mais, o tumor cresceu menos, né, o animal ficou mais doente ou menos doente e aí a partir disso, como estava lá nos meus objetivos, ah, eu quero ver se a presença ou a ausência da microbiota vai impactar em várias questões imunológicas do animal. Então, o que que eu vou avaliar ali? Ah, eu vou avaliar o intestino desse animal? Eu vou avaliar. Por quê? Porque a microbiota que eu estou estudando é a microbiota intestinal. Então, será que na hora que eu tiro a microbiota, o intestino fica normal em termos imunológicos? Sim ou não? Então, eu vou avaliar aqui o intestino. Ah, os linfonodos, nós sabemos que os linfonodos são muito importantes pro desenvolvimento da resposta imune, assim como o baço. Então, eu vou olhar pra essas estruturas pra saber. Tirei a microbiota do intestino, eu afeto os linfonodos? Sim ou não? Os linfonodos que estão ali no intestino, por exemplo, eu afeto o baço, né, que tá muito mais relacionado com uma resposta sistêmica do que simplesmente intestinal, eu vou olhar pro sangue daqueles animais, como é que tá a resposta imunológica, como é que estão as células imunológicas no sangue desses animais que foram tratados ou não com os antibióticos. E claro, como o meu objetivo é estudar os tumores, eu também vou coletar o tumor do animal e vou estudar como que tá a resposta imunológica ali. Então, no meu caso, especificamente, a minha ideia era estudar as células TH9. Então, eu olhei principalmente pra elas. Eu olhei pra outras células também? Olhei. Mas como o objetivo principal eram as células TH9, foi nesse sentido que a gente foi fazendo o trabalho. Então, esse desenho experimental é muito interessante porque ele ajuda bastante o leitor a entender como que esse projeto vai ser desenvolvido e em que pontos nós vamos ter os resultados. Então, isso é bastante importante. Então, desse trabalho, desse projeto, a gente tinha duas perguntas basicamente. Uma era saber qual que era o papel da microbiota em si em relação à resposta antitumoral. A outra coisa que a gente queria saber era se algum produto, algo que fosse produzido pela microbiota, se também teria uma influência na resposta imune antitumoral. E aí, a gente fez alguns, alguns trabalhos, pensou em alguns experimentos que respondessem esse tipo de questão. Então, eu fui estudar, por exemplo, ácidos graxos de cadeia curta que a gente fala, o butirato, o acetato, o propionato, e eu queria saber, por exemplo, se esses ácidos graxos, se eles tinham alguma influência sobre as células TH9, por exemplo, que eram as células do meu interesse aqui. E por que eu fiz esse tipo de pergunta? Porque eu sabia, por exemplo, que a microbiota intestinal produz muito desses ácidos graxos. Então, se eu queria ver a relação da microbiota com a resposta imune, eu fui procurar saber se, por um acaso, esses ácidos graxos teriam algum tipo de impacto negativo ou positivo sobre as células do meu interesse. e foi daqui que surgiu, por exemplo, o projeto de iniciação científica da minha aluna, que depois a gente acabou publicando um artigo científico. Então, quando eu fiz, por exemplo, os experimentos relacionados a este desenho experimental aqui, o que eu observei, por exemplo? Que o butirato, que era um dos ácidos graxos, ele basicamente impedia que as células TH9 se desenvolvessem. Isso chamou muita atenção da gente na época, porque não tinha absolutamente nada sobre isso na literatura científica. Então, a gente estava tendo ali um resultado muito interessante, muito novo, que ninguém nunca tinha visto, só que era um tipo de resultado que era pouco aplicável para o meu projeto de câncer, porque se eu queria ter muitas células TH9 no câncer, porque elas são importantes para matar o tumor, eu usar o butirato como um tratamento ia ser o contrário do que era o meu interesse. eu ia usar um butirato, o butirato iria bloquear a TH9 e provavelmente o tumor iria crescer mais do que o desejado. Só que aí, enquanto eu estudava essas TH9, o butirato, eu descobri, por exemplo, que as TH9 eram muito importantes na asma, só que lá na asma elas tinham uma função ruim, então a gente via que durante o desenvolvimento da inflamação no pulmão, quanto mais TH9 tivesse no pulmão, pior era a asma, pior era a inflamação que estava acontecendo ali. E aí foi daí que a gente teve a ideia, né, e pensamos, bom, se nós temos aqui uma molécula que é o butirato e ela bloqueia, né, a diferenciação dessas células TH9, por que não usar essa molécula como um tipo de tratamento contra a asma, já que ela vai bloquear uma célula que participa do processo inflamatório no pulmão. E foi daí que surgiu todo um outro projeto científico que tem basicamente a mesma estrutura desse que eu estou mostrando pra vocês aqui, só que era um projeto de iniciação científica e não um projeto de pós-doutorado, mas da mesma forma, com resumo escrito da mesma maneira, com introdução escrita da mesma maneira, né, com desenho experimental feito da mesma maneira, sempre seguindo esse padrão que tem dado muito certo pro nosso laboratório, né, então, foi daí que surgiu, por exemplo, esse outro trabalho, depois eu mostro pra vocês aqui, daqui a pouquinho, as publicações científicas que acabaram saindo dos dois. E aí, beleza, tendo o nosso desenho experimental, algo que eu gosto de fazer, né, e que eu acho que ajuda bastante na hora de avaliar o projeto, é fazer um plano de trabalho, tá, muitas vezes as pessoas, elas, escrevem a introdução, elas escrevem uma justificativa, elas escrevem a hipótese e os objetivos, e aí elas já escrevem a metodologia. Pode fazer assim? Claro que pode, não tem problema nenhum. Só que, às vezes, fica difícil, né, pra pessoa que está fazendo avaliação do projeto, entender o passo a passo do que vai acontecer durante aquela pesquisa. Então, eu acabei acrescentando esse novo tópico, né, que a FAPESP sugere, inclusive, então, não foi criação minha, foi uma sugestão da FAPESP, e eu fiz de uma maneira que eu achei que ficou interessante, porque o que que eu fiz aqui no fim das contas, né, eu chamei esse tópico de plano de trabalho, e basicamente eu fazia o seguinte, eu pegava o meu objetivo específico, então, aqui está o objetivo específico, o número 1, que está lá no tópico de objetivos. E aí, o que que eu fazia aqui? eu fazia uma descrição de uma etapa experimental para responder ao objetivo específico número 1, certo? Então, eu vim aqui e descrevia de uma maneira metodológica, mais simples do que a metodologia em si, né, então, aqui não tem todos os detalhes da metodologia, mas tem um passo a passo de como nós iríamos fazer a metodologia para responder ao objetivo específico número 1. Aí, depois, eu fazia a mesma coisa para o objetivo específico número 2, colocava aqui a etapa experimental e vinha descrevendo aqui o passo a passo do que eu faria para chegar nos resultados esperados desse objetivo número 2. E isso eu faço para cada um dos meus objetivos, certo? Aí, depois, claro, eu venho realmente com os materiais e métodos ou metodologia, né, tem várias formas de eu nomear esse termo aqui. E aí, aqui eu tenho todos os detalhes realmente, né, então, por exemplo, como eu trabalho com camundongos, né, experimentais, eu tenho que descrever aqui quais são as linhagens genéticas, né, de onde que esses animais estão vindo, como que esses animais são mantidos, né, eu tenho que deixar claro aqui que todos os procedimentos estão em conformidade com a comissão de ética, né, então isso é muito criterioso, tem que ser muito bem avaliado, nós não podemos usar animais de experimentação sem o devido controle, né, então tudo isso é submetido para um comitê de ética e eu só posso desenvolver esse projeto se o comitê de ética aprovar, né, então no caso aqui, tudo foi aprovado aqui em São Paulo, mas nós tivemos que aprovar também uma parte da ética lá na UFMG, porque nós usamos alguns animais que só estavam lá, então isso tem que ficar muito bem definido e depois nós viemos aqui realmente com o restante da metodologia com todos os detalhes, quanto mais detalhes você tiver na metodologia, melhor vai ser, melhor vai ser para você depois continuar seguindo o projeto e melhor vai ser para a pessoa que vai te avaliar para ela saber se realmente você entende do que está sendo feito, né, então aqui, por exemplo, no tratamento com os antibióticos que eu fiz nos animais, né, lá durante o processo de plano de trabalho, eu falava que era, por exemplo, por quatro semanas, mas eu não falava que eu ia usar neomicina 10mg por ml, ampicilina 10mg por ml, então aqui eu tenho todos os detalhes, lá no plano de trabalho é um pouco mais simplificado só para o revisor entender que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um tratamento com antibiótico por um determinado tempo com o objetivo de retirar a microbiota do intestino. Aqui, na metodologia que eu vou descrever claramente todo o processo, né, então vejam que o texto é até maior aqui, então tudo que a gente vai fazer, por exemplo, para avaliar a microbiota tem que estar muito bem descrito. Então, ah, eu fiz lá o tratamento com antibiótico, como que eu vou saber se essas bactérias realmente morreram ou não. Então, ah, eu vou fazer um cultivo, eu tenho que descrever exatamente como esse cultivo vai ser feito, colocar aqui a referência bibliográfica de onde que eu tirei essa metodologia, né, se não é uma metodologia própria que eu desenvolvi, eu tenho que colocar aqui, olha, essa metodologia foi feita de acordo com um trabalho científico X, né, em que isso foi foi mostrado anteriormente. Ah, eu vou usar uma parte de genética e biologia molecular para poder estudar essa microbiota. Então, eu tenho que descrever aqui exatamente, né, como que esse processo é feito. Então, vejam que realmente é um processo que demanda, né, muito mais tópicos específicos do que aquele ponto que eu coloquei para vocês lá de plano de trabalho, tá? E aí eu venho, então, aqui descrevendo cada um dos tópicos de metodologia e até que a gente chega no final aqui do projeto, né, vamos ver aqui como é que está o final para a gente. Então, algo que é muito interessante e que a FAPESP sugere também e que eu acho que para todo mundo que vai escrever um projeto, mesmo que não seja para a FAPESP, vale a pena colocar, é um tópico de resultados esperados e disseminação científica, tá? Então, aqui é onde eu vou falar o que eu espero do meu projeto. Então, eu tinha uma introdução, eu tinha objetivos, eu tinha uma hipótese, eu tinha um plano de trabalho, eu tinha a minha metodologia e o que eu espero de tudo isso, né? Então, por exemplo, a primeira frase aqui já começa assim, esperamos demonstrar a importância da microbiota no desenvolvimento e função antitumoral das células de perfil TH9, certo? Então, eu espero que isso aconteça. Então, vejam, são resultados esperados, não significa que esses serão os resultados gerados durante aquele projeto, porque ele é um projeto ainda, né? A gente não tem ainda dados sobre ele, a não ser que realmente algum dado preliminar no laboratório, né, já tenha sido desenvolvido a ponto da gente já saber alguma, né, algum norte em relação ao projeto, o que que podemos já realmente mesmo observar ao desenvolver o projeto. E aí, depois eu venho aqui descrevendo todas as outras partes. Então, em relação a todos aqueles meus objetivos específicos, eu venho descrevendo aqui, o que que eu acredito que vai acontecer. Ah, então, pro objetivo número 2, eu acredito que eu vou ter tal resultado. Pro objetivo 3, eu acredito que eu vou ter outro tipo de resultado. E esse conjunto de resultados vai me trazer uma informação X importante, né? E aí, claro, a gente pode colocar aqui como que nós vamos disseminar esse tipo de conteúdo. Por que que a gente faz isso? porque isso é muito importante, não é simplesmente eu fazer um projeto científico, né, fazer um projeto experimental e esses dados ficarem pra mim, né, ou pro meu laboratório. A ideia é gerar conhecimento. Então, esse conhecimento, ele pode ser discutido, ele pode ser apresentado em congressos científicos, ele pode ser, né, o objetivo principal e maior nosso é sempre a publicação de um artigo científico, então tudo isso é colocado aqui pra mostrar, por exemplo, pra FAPESP que a gente não vai simplesmente desenvolver um projeto científico sem muito objetivo, né, então o objetivo é gerar conhecimento, é disseminar esse conhecimento, seja em congresso, seja, né, num artigo científico, tá? Muitas vezes a gente coloca aqui também, né, não tá, no caso desse projeto não tá escrito, mas em outros projetos nós colocamos, por exemplo, que o objetivo é formar novos alunos, né, então eu escrevi, por exemplo, um outro projeto em que eu descrevia que naquele projeto eu gostaria de formar um aluno de iniciação científica, que eu gostaria de formar um aluno de doutorado, né, então tudo isso pode ser colocado pra mostrar que você realmente tem um plano de trabalho pra tudo aquilo que vai acontecer. E por último aqui, mas não menos importante, nós temos o cronograma, né, então nós podemos colocar aqui por semestre ou por ano, então isso varia de acordo com o seu objetivo. No meu caso aqui, eu dividi em semestres e basicamente eu coloquei aqui o que que eu teria que fazer pra poder responder a cada um daqueles meus objetivos específicos, né, então pra alguns daqueles objetivos eu precisaria de dois semestres, né, pra outros eu precisaria, desculpa, de um semestre apenas, então isso variaria bastante aqui de acordo com o nosso objetivo, certo? Mas é claro, né, gente, isso é um projeto, então muitas vezes você projeta o que que você quer fazer, mas ao longo do caminho ali muitas coisas mudam e foi o caso desse projeto aqui, por exemplo, né, e aí às vezes a gente precisa de mais tempo pra fazer algo, menos tempo pra fazer outra coisa, né, então não necessariamente se eu coloquei aqui que são dois semestres pra fazer esse primeiro tópico que eu realmente vou precisar de dois semestres, às vezes eu precisei de um semestre, às vezes eu precisei de três semestres, né, então isso pode variar de acordo com a disponibilidade dos reagentes, né, com a disponibilidade dos alunos pra poder fazer o trabalho, né, porque muitas vezes nós dependemos de outras pessoas pra trabalhar junto, né, e aí além do cronograma, algo que nós costumamos colocar também são os indicadores de progresso, tá, mas isso aqui é bem pessoal, tá, gente, então isso aqui pode variar, claro, de pessoa pra pessoa, mas eu, por exemplo, eu gosto de colocar os indicadores de progresso pra poder mostrar pro revisor, né, quais são os principais resultados que eu preciso atingir pra que eu possa passar pro próximo passo, né, então, ah, pra eu fazer esse primeiro tópico aqui, o que que eu preciso ter de resultado específico ali pra que eu consiga dar o próximo passo no projeto? Ah, então, aqui no caso, a depleção da microbiota, então se eu quero trabalhar e ver a influência das bactérias do intestino na resposta imune, a primeira coisa que eu tenho que fazer é realmente conseguir tratar o meu animal e tirar as bactérias dali, se eu não conseguir tirar as bactérias dali, meu projeto não tem como ir pra frente, né, então eu coloco aqui, o primeiro indicador de progresso, por exemplo, seria esse, né, e aí a gente vai seguindo, né, com os indicadores de progresso e vai colocando, olha, então, um resultado muito importante que eu preciso nesse primeiro momento é esse resultado, depois eu tenho um segundo resultado, o X, que é importante pro meu segundo ponto, pro terceiro ponto, pro quarto ponto, pro quinto ponto e assim por diante, e isso vai mostrando realmente pro revisor do projeto que você tem plena consciência do que que você precisa atingir em cada etapa pra que você consiga finalizar o processo, né, então, a gente precisa projetar um projeto que caiba dentro de um tempo e dentro de um orçamento, né, então não é simplesmente escrever qualquer coisa e ficar ali pra sempre trabalhando em cima daquilo, então, normalmente, por exemplo, um projeto de pós-doutorado, ele tem que ter duração de dois anos, então, a bolsa dura dois anos e você tem dois anos pra desenvolver aquele projeto, então, por isso que eu tenho aqui esses quatro semestres, por exemplo, né, então eu tenho que mostrar pra aquele revisor que em quatro semestres é possível de ser feito, né, se ele julgar, por exemplo, que tá muito grande, que você não vai conseguir terminar em quatro semestres, isso pode ser suficiente pro seu projeto ser rejeitado, né, então, como eu disse pra vocês, 10% às vezes dos indivíduos vão realmente conseguir, né, então você tem que errar o mínimo possível aqui, porque senão a chance de você conseguir realmente a aprovação é muito pequena, né, no caso desse projeto meu aqui, eu tinha resultados preliminares, eu passei um tempo no laboratório antes de conseguir a bolsa da FAPESP e aí, no caso, eu cheguei a colocar aqui resultados preliminares, né, pus alguns gráficos, mostrando algumas análises que eu tinha feito e isso aqui também, claro, ajuda, né, no processo de convencer o seu leitor de que você sabe o que tá fazendo, né, então esses resultados aqui foram muito importantes, inclusive, pra que a gente conseguisse obter a aprovação do projeto, tá bom? Então, em relação ao projeto em si, é isso, tá, então, assim, a gente realmente precisa escrever da forma mais concisa possível, super objetivo, se nós temos resultados, né, preliminares, colocar os resultados, porque isso ajuda bastante, né, ter um plano de trabalho bem escrito, ter a metodologia bem escrita, ter objetivos, né, que fazem sentido e que realmente complementam e vão realmente ajudar a responder a sua hipótese, então, isso é o principal, nós tendo, tendo, tendo esse tipo de característica no projeto, já ajuda bastante, tá bom? Então, isso é o que eu tinha pra falar em relação ao projeto em si. O que eu posso fazer agora pra vocês é mostrar a página da FAPESP, né, não sei se aparece pra vocês, assim, não sei se alguém consegue falar comigo nesse momento. Vai pra vencer até aqui. Se eu coloco, assim, aparece, ou ainda tá no Word pra vocês? Agora não tá aparecendo a tela, não? Não, então, peraí, deixa eu ver. Para o Word compartilhar. Tá, acho que agora eu vou conseguir. Pronto, acho que agora deve ter ido pra vocês aí, né? Já foi. Foi? Ótimo. Então, esse aqui, por exemplo, é o site da FAPESP onde nós podemos submeter os projetos, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui, só pra gente, ah, já saiu até aqui, deixa eu colocar de volta. pronto. Então, então aqui, por exemplo, nós temos, né, no meu caso, eu tenho vários projetos que foram submetidos, então, alguns deles foram negados na primeira vez que foram submetidos, aí eu tive que submeter novamente, né, com alguns ajustes, então, tudo isso vai acontecendo, né? Então, este projeto em si que eu estava mostrando pra vocês foi o meu projeto de pós-doutorado. Então, quando eu vou submeter o projeto, né, eu preciso ir colocando aqui, por exemplo, né, quem que é a pessoa que vai ser o responsável, quem que é a pessoa que vai ser o beneficiário, então a gente põe aqui o link do LATES, né, eu vi que teve uma pessoa que perguntou na palestra anterior se o LATES é importante, o LATES acaba sendo importante pra todas, pra todos os momentos, desde a iniciação científica. Então, eu tive que colocar o meu LATES aqui pra que na hora que as pessoas fossem avaliar o projeto, elas tivessem uma ideia de como eu sou como pesquisador, né, se eu tenho competência suficiente pra desenvolver ou não aquele projeto que eu estava submetendo. Então, eu preciso aqui colocar umas identificações, eu preciso, né, colocar alguns dados relacionados ao projeto em si, e o mais importante acaba sendo aqui nos documentos. Então, vejam que são vários documentos diferentes que eu tenho que submeter pra que sejam analisados, né, então, por exemplo, pra vocês que teriam que ir pra iniciação científica, vocês teriam que colocar, por exemplo, o histórico escolar, né, que é super importante. A FAPESP, por exemplo, ela tolera muito pouco pessoas que tenham reprovação, tá, então, hoje em dia, inclusive, com a forma que a concorrência tá, dificilmente alguém que tenha alguma reprovação no currículo consegue uma bolsa de iniciação da FAPESP, tá, então, no meu caso aqui, como já era de pós-doutorado, eu tive que colocar aqui o meu histórico da pós-graduação, né, então, o que que eu fiz no mestrado, quais foram as minhas notas, o que que eu fiz no doutorado, como é que foram as minhas notas, então, isso tinha que estar aqui descrito. Eu tinha que ter, por exemplo, a manifestação do diretor do ICB falando que ele concordava com a minha presença ali no ICB e que eu poderia fazer o projeto, né, então, a FAPESP, ela não vai te dar a bolsa pra você tocar um projeto, né, fazer um projeto científico, se você não tiver um local específico, né, com a estrutura específica pra fazer aquele projeto, então, você precisa desse tipo de manifestação, certo? Eu preciso colocar o meu projeto aqui, então, no caso do meu projeto, quando eu mandei a primeira vez, né, o revisor pediu pra que eu acrescentasse uma informação a mais, então, por isso que tem até aqui, até duas vezes o meu projeto. Coloquei uma vez, aí voltou, ele falou, olha, coloca mais uma informação, aí eu coloquei a informação e aí depois foi aceito. Aí, tinha que colocar aqui a súmula do meu currículo, o diploma do doutorado, porque sem o diploma eu não posso fazer o pós-doutorado, pra vocês da iniciação científica não precisa ter diploma, mas vocês precisam ter realmente, né, os dados de que vocês estão inscritos, né, matriculados num curso de graduação, então, isso vai depender de cada, né, nível, cada passo em que você está ali na sua formação científica, certo? E aí, só pra vocês terem uma ideia, né, do quanto tempo leva pra essas coisas acontecerem, eu vou colocar aqui pra vocês o histórico de eventos desde quando eu comecei a submeter até eu finalizar o projeto, tá, então vejam, eu submeti a primeira vez no dia 3 de julho de 2015, né, e aí vejam, ó, que foi andando, né, julho, agosto, setembro, outubro, até que realmente foi aceito, ó, foi ser aceito aqui em novembro de 2015, então vejam que demorou bastante tempo, né, então é um processo que é bastante, bastante doloroso pra quem tá fazendo, porque mesmo que tenha sido aprovado, né, até que todo o processo burocrático aconteça, né, isso leva bastante tempo realmente, então vejam que seguir na ciência a pessoa tem que ter força de vontade já no início aqui de submissão do projeto, né, quanto mais quando a gente já vai desenvolver realmente a pesquisa. E aí depois aqui no final, a gente tem uma outra parte que já começa em 2017, que é quando eu começo a dar finalização no projeto, né, porque eu iria fazer uma outra coisa, eu tinha sido contratado, né, pra trabalhar em um outro local e eu não podia mais ter a bolsa da FAPESP, né, então eu não posso trabalhar em um outro local e ter a bolsa de pós-doutorado, então como eu tinha sido contratado como pesquisador em outro local, eu precisei dar fim aqui no meu processo, né, e aí eu tive que colocar o meu relatório, explicar o porquê que eu tava saindo, fazer todas as justificativas, porque caso contrário, por exemplo, né, se eu não explicasse bem o que que estava acontecendo, eles poderiam pedir o dinheiro de volta, tá, então isso acontece, né, se as pessoas, por exemplo, né, submetem um projeto pra FAPESP e no meio do projeto resolvem desistir e não há uma explicação, né, não há uma justificativa pra aquilo, a instituição pode pedir o dinheiro de volta, né, porque ela estava financiando, ela estava te dando uma bolsa pra cumprir com objetivos científicos específicos que foram acordados, né, e foram assinados tanto pela pessoa que propôs o projeto quanto pela FAPESP, então é muito importante que tanto a entrada quanto a saída da FAPESP seja feita, né, com todo o rigor possível, tá bom? Então só pra vocês terem aqui mais ou menos uma ideia, certo? E aí, né, aqui dentro, claro, você tem várias opções de mexer e trabalhar em cima do projeto quando ele vai ser submetido. Isso aqui, claro, né, gente, é uma opção, estou mostrando pra vocês a FAPESP porque foi onde eu acabei submetendo todos os meus projetos, né, desde que eu comecei o mestrado, mas a CAPES também tem uma opção, o CNPq também tem opção, então isso vai variar de instituição pra instituição, certo? Pra vocês terem uma ideia, né, nós temos aqui, pra quem tiver interesse depois e quiser avaliar um pouquinho, nós temos, por exemplo, o site da FAPESP, tá, eu vou deixar aqui pra vocês, pra quem tiver interesse, vocês conseguem entrar aqui no site da FAPESP e avaliar várias coisas diferentes, tá, então, no caso de vocês, é interessante entrar aqui, ó, em iniciação científica, tá, então se vocês entram aqui em iniciação científica, vai aparecer todas as instruções de como seria submeter um projeto de iniciação científica pra FAPESP pra conseguir uma bolsa, tá, então eu acho que vale a pena vocês entrarem, porque tem bastante informação aqui que pode ajudar vocês no futuro, tá, então ele explica aqui que tipo de característica que o indivíduo tem que ter pra conseguir a bolsa, como que tem que ser o orientador, né, quais são os documentos necessários, como que a gente faz o relatório científico, como que a gente faz pra prestar contas, né, então por quê? Porque você vai ganhar um dinheiro da bolsa, né, que é pra você, pra sua sobrevivência, e você ganha um outro dinheiro que nós chamamos de reserva técnica, então esse dinheiro é utilizado para o projeto, né, então eu posso usar esse dinheiro, por exemplo, para comprar animais, ou para comprar um equipamento, ou para comprar reagentes para o laboratório, né, então uma vez que eu gaste esse dinheiro que foi reservado pela FAPESP, depois eu preciso fazer toda a prestação de conta, com todos os recibos, então isso faz parte, né, das obrigações do bolsista, então por exemplo, quando eu fui, né, finalizar o meu processo, eu tive que mostrar isso, e deixar bem claro onde eu tinha gastado esse dinheiro, né, por que que eu tinha gastado esse dinheiro, e se tivesse sobrado algum dinheiro, eu deveria devolver a FAPESP, porque esse dinheiro seria utilizado por outro pesquisador em outro momento, tá, então isso é muito, muito rígido aqui, é mais rígido do que nas outras instituições, então o CNPq e a CAPESP são um pouco mais maleáveis nesse sentido, mas a FAPESP em si é extremamente rígida em relação à prestação de contas, né, e como tudo que acontece no projeto, tá bom? Então, essa era outra parte que eu queria mostrar para vocês. E aí, por último, só para a gente finalizar aqui, abrir para as perguntas, eu queria mostrar para vocês, então, o que que surgiu a partir, né, do projeto científico, né, então eu tive o projeto científico, e no fim, eu acabei conseguindo publicar o artigo científico, né, então esse aqui acabou sendo o artigo científico que nós publicamos, ele saiu, né, em 2020, se eu não me engano, então vejam que eu terminei meu pós-doutorado, né, no meio de 2017, e eu só fui publicar o artigo científico mesmo no início de 2020. Por que todo esse tempo de diferença, né, porque nós, por exemplo, ficamos sem dinheiro no laboratório, né, então isso é algo muito comum de acontecer. Então, durante o processo todo lá em que nós estávamos fazendo a pesquisa, depois que eu terminei a pesquisa, ficou faltando alguns experimentos, né, para a gente conseguir fechar o trabalho científico, então foi necessário que o professor Nils pedisse, né, um outro projeto de dinheiro para o laboratório, não para mim, né, mas para o laboratório, para que aí sim a gente conseguisse terminar esse projeto científico. Então, vejam que muitas vezes, né, a gente faz um projeto, delimita ali o tempo, mas muitas vezes as coisas não vão acontecer dentro daquele tempo. Então, eu consegui entregar um relatório científico, né, respondendo a grande parte do que eu tinha proposto? Consegui, mas o artigo científico demorou para poder sair, né, mas, felizmente, ele saiu, saiu numa revista bem legal, e aí, se a gente for olhar aqui realmente e comparar, né, a gente não vai fazer isso aqui agora, mas se a gente fosse comparar o que que está aqui nesta publicação científica com o que realmente estava proposto no projeto, a gente vai ver que tem algumas diferenças, né, então a pesquisa, ela vai se moldando de acordo com os resultados que a gente vai ter, né, então, muito do que eu propus no projeto, nós não conseguimos desenvolver, né, por vários motivos diferentes, outras coisas que eu não havia proposto no projeto, nós conseguimos desenvolver, né, e o objetivo aqui foi, então, montar um artigo científico que tivesse, né, um apelo científico importante que fizesse sentido do ponto de vista biológico, né, e a gente acabou conseguindo fazer desse jeito, tá bom? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. O outro trabalho científico que acabou saindo daqui foi o trabalho de iniciação da Raquel, que era minha aluna de iniciação científica, né, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Então, vejam, né, eu comecei trabalhando com câncer e durante esse processo, foi aquilo que eu falei para vocês, um dos resultados muito interessantes do projeto foi em relação ao butirato e aí a gente acabou trabalhando com o butirato no contexto da inflamação pulmonar, né, então a gente não chama de asma propriamente dito, porque a gente não fez testes de asma em si nos animais, mas nós trabalhamos com inflamação pulmonar, né, e aí isso acabou gerando um outro trabalho científico todo completo aqui, independente daquele primeiro, né, então, a gente vê aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu ver que havia uma diminuição bastante importante na inflamação do pulmão dos animais que eram tratados com o butirato, né, e nós fomos os primeiros a mostrar esse tipo de informação aqui, né, então vejam que às vezes a gente mira, né, e faz um projeto com um objetivo em específico, mas a gente acaba tendo outros desfechos, né, que são tão interessantes quanto até mais interessantes do que tinha sido proposto no início, tá, então só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como as coisas aconteceram, certo? Então, acho que o que eu tinha para poder falar com vocês é isso, tá, e aí eu fico aberto para vocês fazerem as perguntas. Oi, professor, a minha gata está aqui me anda no fundo, mas são os problemas do EAD aqui. Eu queria agradecer em nome da IFMSA e do Eixo Científico pela disponibilidade e pela sua participação e por compartilhar um pouquinho com a gente. Eu também agora, até falando como aluna, a gente fica cada vez mais impressionado com tudo que você trabalha, tudo que você participa, e a gente fica muito feliz de poder aprender tanto contigo, com todos esses projetos, toda a sua experiência mesmo, e tudo que você tem realmente de bagagem para compartilhar com a gente, né? É isso, eu que agradeço, gente. Então, agora eu vou falar aqui as perguntas que apareceram durante a live. Primeiro, a Rosenida perguntou como saber a melhor revista para publicar. Isso é uma pergunta difícil, porque, assim, o ideal, né, é você ter mais ou menos uma ideia de qual público-alvo você quer atingir, né? Então, por exemplo, no meu caso, o primeiro trabalho de câncer, o meu objetivo principal era atingir pessoas que gostassem de ler sobre imunologia de câncer, né? Então, eu submeti para uma revista que é específica, né, que é a British Journal of Cancer, então, assim, todo mundo que lê aquela revista ou é oncologista ou é da área da oncologia e tem muita especialidade naquilo. Então, eu acabei escolhendo essa revista por esse motivo, né? Eu poderia ter mandado para uma revista melhor? Eu poderia ter mandado. E aí, isso é que vai depender da experiência do pesquisador, né? Então, o que que eu fiz? Eu avaliei o conjunto de resultados que eu tinha, eu vi dentro do que estava já publicado na literatura como aquilo se encaixava e eu achei que essa revista era uma revista bastante boa, né? E adequada para o meu objetivo. Eu poderia ter mandado para uma revista como a Cancer Cell, que é uma revista muito, muito melhor do que essa? Poderia, mas a chance de ser rejeitado era muito grande, né? Então, vai de cada um. Tem pesquisadores que são assim, né? Eles vão começar sempre mandando, por exemplo, para a Nature primeiro e aí não vai dar certo, aí eles vão começar caindo, 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 caindo até chegar onde realmente o artigo se encaixa. Eu costumo ser muito crítico em relação a isso, então eu tento mais ou menos encaixar onde eu acho que é encaixável o meu artigo. Mas, né, só para complementar, o trabalho da Raquel, por exemplo, que foi o outro trabalho, foi publicado numa revista de imunologia geral, né? Não foi numa revista de alergia, por exemplo. Poderia ter sido, né? Eu até me arrependo um pouco disso. eu deveria ter, na verdade, mandado o trabalho dela para uma revista de alergia específica, que teria tido um impacto até maior para a gente na época, né? Mas eu acabei escolhendo uma revista mais imunológica, mas que deu muito certo também, o trabalho tem sido muito bem visto nesse sentido. Então, isso depende muito do, né, da experiência dos pesquisadores que estão envolvidos ali, tá? E normalmente, o orientador é aquele que vai definir realmente para onde que a gente mandou ou não a pesquisa em si, né, o artigo científico, tá bom? Obrigada. A próxima pergunta, a Victoria perguntou, no caso da FAPESP, é comum que os alunos de graduação com propostas bem estruturadas consigam a iniciação científica? Sempre ouço falar muito dela como mestrado e doutorado, mas iniciação acaba não sendo tão comentado. E daí, depois ela complementou aqui, falando, eu sempre tento procurar professores já falando da FAPESP, mas, usualmente, ouvimos que é mais fácil conseguir PIBIC, a PIBIT, e, acho que, né, para quem está buscando isso, especificamente, acaba sendo um pouquinho desanimador. Sim, é, então, tá, no caso da Raquel, por exemplo, eu posso usá-la como exemplo, ela começou no laboratório comigo, ela estava, se eu não me engano, no terceiro ou quarto semestre da graduação, e logo quando ela entrou, nós conseguimos uma bolsa PIBIC para ela, né, porque o professor Nils tinha essa disponibilidade lá no laboratório, então, ela foi vinculada ao professor Nils, primeiramente, e depois é que nós conseguimos a bolsa da FAPESP. No caso da Raquel, em si, foi, foi, foi muito simples, eu achei que não ia dar certo, porque foi pedido no meu nome, né, eu era um pesquisador ainda muito recente, tinha acabado de terminar o doutorado, então, eu achei que a FAPESP não aceitaria jamais um pedido de bolsa de iniciação científica no meu nome, só que eles aceitaram, assim, de primeiro, foi mais rápido do que o meu projeto de postdoc, vocês terem uma ideia, mas eu não sei se foi muita sorte da gente ou não, assim, porque é muito da competição, então, por exemplo, naquela semana que você mandou o projeto, várias outras pessoas vão mandar também, e aquele conjunto de projetos vai ser levado para uma banca examinadora, e todos aqueles projetos vão ser avaliados de forma competitiva, né, e talvez naquele momento que você mandou, o seu projeto estava pouco competitivo em relação aos que estavam ali. Se no mês seguinte você mandasse, talvez você conseguiria a bolsa, entendeu, por causa da competição que estava acontecendo. Mas, assim, com certeza, a FAPESP é mais difícil do que qualquer uma das outras, tá, para a iniciação, para o mestrado, para o doutorado, para o postdoc, é sempre mais difícil pela FAPESP, mas não é impossível, eu vejo muitas pessoas conseguindo, né, eu acho que vai depender muito, assim, realmente da qualidade do trabalho que foi enviado e muito da sorte, né, da competição daquele momento, tá bom? Mas, infelizmente, a aceitação tem sido por volta de 10% a 15% dos pedidos. Tá bem baixo. Bem baixo. Obrigada. Deixa eu ver, acho que tem mais algum. A Daniela perguntou, tem alguns tópicos mais importantes para colocar no currículo LATES para fazer uma iniciação científica, como liga, monitoria, etc., essas coisas contam? Tudo conta, tá, gente, tudo conta, porque como vocês vão, por exemplo, tentar uma iniciação científica, muitas vezes, né, não tem muita bagagem ainda científica para poder colocar lá. Então, se vocês conseguem colocar no currículo LATES, né, por exemplo, ah, que eu fui monitor, né, que eu tenho engajamento como numa liga, então, isso tudo ajuda muito por exemplo, o indivíduo que vai ser o orientador te escolher como aluno de iniciação científica, né, se ele vê que o aluno está empenhado, que é um aluno que já tem participações outras, que já frequentou congressos, né, frequentou alguns simpósios, então, tudo isso ajuda bastante, porque realmente, em termos de publicações científicas, dificilmente um aluno que vai tentar a iniciação científica vai ter. Então, a forma, às vezes, do orientador avaliar o aluno, né, a princípio, olhando só para o currículo LATES, é vendo se ele participa de outras, né, atividades na faculdade, atividades de extensão, atividades de pesquisa, o que for, tudo isso conta bastante, tá, e aí depois, claro, vocês têm que fazer uma entrevista, normalmente, com o orientador, para ver se realmente vai funcionar ou não. Sim, e aqui eu deixo até um convite, se vocês quiserem checar no Instagram da IFMCA AMB Morumbi, que eu vou mandar aqui no chat, a gente fez também um, claro, uma coisa mais básica, mas de como montar um currículo e tudo mais, como mexer lá na plataforma do LATES, mas algumas coisas são facinhas até de você conseguir. Obrigada, obrigada por você mandar aqui também. Eu acho que é isso, todo mundo está agradecendo aqui, inclusive, durante a live, todo mundo estava agradecendo, falando que é sensacional, elogiando. Eu que agradeço, gente. Eu sei que eu falei, eu falei muito específico, assim, do projeto, mas era só realmente para vocês terem uma ideia, né, de como que sai do projeto e chega no artigo, né, eu acho que essa foi uma situação que não é muito comum de acontecer, mas aconteceu, deu certo, então acho que vale a pena para vocês terem uma ideia. Ah, sim, não, e eu também, todo mundo aqui falando, é bom também a gente ter uma noção de uma, como é na questão mais prática, né, como é na realidade, então, que foi ótimo mesmo até compartilhar como foi feito o projeto e tudo, acho que ajudou bastante. Tá certo. Então, obrigado novamente por estar aqui com a gente e boa noite. Boa noite, gente, até a próxima. Até. Agora a gente vai começar a nossa, deixa eu tirar aqui a pergunta, a nossa última palestra, que é para compartilhar a experiência da iniciação científica do aluno Gustavo Lima, ele está agora, ele é aluno de medicina da Urambi, e agora fazendo a iniciação científica pelo Instituto Biomédico, perdão, Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Vou colocar aqui agora na live. Oi, Gustavo, boa noite. Só, acho que, o seu microfone acho que está desligado, só, acho que tem que ligar ali embaixo. Boa noite. Eu vou compartilhar a minha tela, eu preparei uns tópicos e aí, conforme eu vou passando, eu vou contando mais ou menos como foi comigo e tal, e no final faço um resumo geral de como está sendo a minha experiência. Está ótimo. Deixa eu procurar aqui. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, sou diretor de educação médica da IFMCA Brasil, ainda em Burumbi, sou também atual presidente da Liga de Urologia, e já estive no cargo também de presidente da Liga de Nefrologia no ano passado. Eu vou abordar alguns tópicos aqui e aí, no final, eu faço um resumo geral de como está sendo a minha experiência. Começar sobre os tipos de pesquisa que são abordados principalmente na iniciação científica. Estudo de campo, que são pesquisas mais teóricas, são feitas através de questionário, entrevista, pesquisas clínicas que estudam uma determinada população, uma determinada doença. Normalmente, essas pesquisas clínicas, elas são realizadas em laboratórios vinculados a hospitais universitários e hospitais de grande porte, tipo o INCOR, o Hospital do RIM, hospitais universitários, e é experimental, que é, basicamente, trabalha com modelos de cultura de célula, modelos experimentais em animais e, dependendo do tipo de pesquisa que você vai abordar na sua iniciação científica, todas as pesquisas, elas têm que serem aprovadas pelo Comitê de Ética e Pesquisa e as pesquisas experimentais também têm que serem aprovadas pelo Comitê de Ética e Uso de Animais. No meu caso, a pesquisa que eu faço parte é experimental, ela é focada em, sobre os aspectos biológicos e fisiopatológicos envolvidos na progressão de uma doença renal aguda para uma doença renal crônica. E o objetivo é, basicamente, saber se a doença de base que foi causa da injúria aguda, se ela influencia, se ela está mais propensa a desenvolver uma, uma, uma doença crônica e estudar potenciais aos terapêuticos. Sobre escolher o tema. Escolher o que está disponível, o que tem afinidade, o que é mais fomentado, isso, creio, vai do objetivo de cada um. Se você quer fazer uma iniciação só por fazer, para ter no seu currículo, você faz o que está disponível. se você tem vontade de crescer na sua área, numa área que você gosta, que você tem muita afinidade, você vai fazer por afinidade. Mas, muitas vezes, você escolhe uma área por afinidade que acaba te frustrando porque não é uma área que é muito fomentada, que não é muito financiada. Por exemplo, áreas como cardiologia, como pesquisa de sistema nervoso central, são áreas que são bem fomentadas e que normalmente atraem muitas pessoas justamente por causa disso. Agências de fomento, como o Rafael falou muito da FAPESP, eu vou falar sobre essas outras, no caso, a própria universidade, instituição que você estuda, pode ser financiadora da sua pesquisa, no caso, da gente AIMB Morumbi. O CNPq também, financia através do PIBIC, do caso CNPq, ele financia até pós-graduação, a iniciação científica, e tem a CAPESP, que a CAPESP é basicamente para o pessoal do nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, não fomenta para a iniciação científica, que é o nosso foco. processo de seleção, processo de seleção, ele varia de acordo com o edital, alguns locais exigem uma prova, por exemplo, tem um projeto, e aí o orientador já tem esse projeto pronto, e ele quer selecionar alguns alunos para participar, aí ele vai lá, faz uma prova, aplica essa prova, quem passar está dentro. Muitas vezes, ele utiliza como fonte dessa seleção histórico escolar, ou currículo, carta de intenção, e também temos as entrevistas, as entrevistas são bem utilizadas para selecionar o perfil de pesquisador, um perfil que melhor seja, que seja mais útil para aquela pesquisa. Outra maneira também de seleção são os projetos, igual um edital, por exemplo, da da Embi Morumbi, um edital do Hospital Cílio Libanês, que eles dão uma abertura para você ter um, procurar um orientador, fazer um projeto e submeter, e se forem aceitos, você está com a sua pesquisa garantida. vou falar sobre a minha pesquisa. Como eu já falei, o tema da pesquisa é sobre a progressão de doença renal aguda para a doença renal crônica. O que acontece, eu fui selecionado para essa iniciação no meio do ano passado, a orientadora é uma professora do Departamento de Fisiologia e Biofísica da USP, e aí ela tinha um projeto de pesquisa, que é esse tema, e ela procurava pessoas para auxiliar. No caso, ela procurava tanto alunos de iniciação científica, como alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que quisessem participar do desenvolvimento da pesquisa. Nesse caso, eu não precisei fazer projeto, eu só participei da seleção. O projeto foi todo feito pela orientadora. E aí, a seleção que eu participei foi uma primeira fase, onde eles pediram carta de intenção, currículo, o LATS, e o histórico escolar. E, na segunda fase, a entrevista. Na entrevista, um conselho que eu dou, não mintam, porque, assim, como o próprio nome já diz, é iniciação científica. Então, teoricamente, o teu orientador, ele está esperando que você saiba o mínimo ou quase nada. Ele está lá para te ajudar, justamente. Um exemplo, na minha, na minha, no cartaz, da iniciação científica que eu concorri, dizia lá, dizia lá que o ideal seria que o pesquisador soubesse de algumas, alguns métodos, como PCR, análise morfológica, imuno-estoquímica, imuno-bloating. dessas técnicas, eu conhecia teoricamente, eu nunca, nunca cheguei a fazer, eu sabia ainda a análise histológica, mas as outras não. E foi bacana, tipo, eu ter dito para ela, eu só sei essa técnica, porque, se o meu interesse era crescer lá dentro, ela iria me ajudar. E foi isso que ela fez, o primeiro encontro que a gente teve, pós-seleção, ela me explicou todas as técnicas, voltou até algumas aulas de fisiologia renal básica, para a gente, quando foi iniciar a pesquisa, iniciar linear. Outra coisa que aconteceu comigo, foi, na pandemia, a gente não, eu particularmente não tive experiência, no laboratório, a nossa pesquisa não se iniciou ainda na prática, a gente se reúne de 15 em 15 dias, às vezes, semana em semana, e discute alguns temas que possam agregar na nossa pesquisa, e também discute em alguns artigos científicos, mas a nossa previsão é que o experimento comece no segundo semestre desse ano, porque a gente já está, a maioria do pessoal, vacinado. e aqui algumas, algumas, alguns benefícios que você tem quando você faz uma iniciação científica. Se, por exemplo, você quer seguir uma carreira de, de pesquisador, ou de docência, uma carreira científica é essencial na faculdade e na pós-graduação, porque, tipo, se você é professor, você tem que ter mestrado, doutorado, e, principalmente, na área da saúde, as, essas, é, pós-graduações, mestrado, doutorado, estão intimamente ligadas à pesquisa. crescimento na área. Eu conheço gente que entrou no laboratório, né, na iniciação científica e hoje está no doutorado com, com o mesmo grupo de pesquisa, justamente porque isso, a iniciação científica, ela te promove alguns contatos. oportunidades, oportunidades, por exemplo, um grupo, um subgrupo lá do teu laboratório vai estar pensando em fazer um artigo, um trabalho, e aí você consegue entrar nesses grupos e fazer publicações que não só são especificamente do tema da sua iniciação, mas de outros, de outros temas ligados à área. já falei, né, carreira acadêmica e principalmente se você tem interesse em crescer na sua na sua área é o o o foco, o seu foco principal participar ativamente da 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 iniciação. Outro benefício, por exemplo, agora eu estou fazendo uns trabalhos para para apresentação em congresso. Como eu já tenho meu orientador da iniciação científica, já é uma pessoa que eu posso contar para me ajudar nessa produção de trabalho e já é mais um benefício para mim, que esse trabalho não necessariamente vinculado ao tema da minha iniciação, mas outro tema da área. E basicamente é isso, não tenho muita experiência na prática. outra coisa, que quando você vai para a sua entrevista, eles sempre vão te avisar de como aquela pesquisa vai ocorrer. Por exemplo, no meu caso, ela perguntou, você é vegano, tem alguma restrição? Porque a nossa pesquisa usa animais. E como eu não tinha, eu fui de boa. Se você tem, ela vai tentar te achar, o orientador vai tentar te encaixar numa área que não não seja obrigado a passar por isso, mas, caso não tenha, aí você tem que fazer, escolher por outra área, por outro tipo de pesquisa clínica ou pesquisa de campo. E é basicamente isso que eu tinha para falar, eu não tenho tanta experiência prática da iniciação científica de laboratorial para trazer para vocês, ah, eu fiz isso, isso no laboratório, justamente porque, devido à pandemia, os nossos trabalhos estão interrompidos, o máximo que eu conheci foi o biotério dos roedores. Oi, Gustavo, obrigada por compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua experiência, por mais que não tenha muito quanto a questão laboratorial mesmo, acredito que só de poder falar realmente como foi a submissão mesmo, como você conseguiu entrar em iniciação, acho que já é bastante enriquecedor. Então, eu vou ver aqui, a gente tem uma pergunta, pelo que eu estou vendo aqui, e eu vou então colocar ela aqui na tela e ler, e daí depois a gente caminha para finalizar. Certo. Daniela perguntou, o que seria essa carta de intenção? Eu vou logo falar, o que eu esqueci de falar no final da minha apresentação, eu peguei esses dados da, alguns bem rasos e tal, do manual de boas práticas científicas da FAPESP e do manual de práticas científicas da rede federal tecnológica, só por questão de referência. O carta de intenção é uma carta que você escreve para o orientador dizendo o porquê você, o porquê a pesquisa dele é, você se encaixa na pesquisa dele e qual afinidade que você tem com essa área. E se você não tem afinidade, o porquê você quer, o porquê você quer participar desse projeto. Obrigada. Tem mais duas ou três perguntas aqui. A Giovana perguntou, Gustavo, qual dica você daria para os alunos do ciclo básico que têm interesse nessa área? Na sua entrevista você se preparou de alguma forma? Então, principalmente na medicina. Quanto antes você procurar participar de uma iniciação, eu acho que é melhor porque, tipo, eu estou no terceiro ano, eu não tenho previsão, tenho e não tenho previsão de começar trabalho presencial. No próximo ano eu já estou no quarto e aí o máximo que eu posso me dar a esse trabalho é o quarto ano, no quinto e sexto é quase impossível devido ao internado. Então, eu creio que o quanto antes você começar melhor e uma dica para quem do ciclo básico, se você se interessou, por exemplo, está no primeiro período e eu gostei muito de disciplina de estrutura em função de sistema digestório, trato gastrointestinal, você pesquisar sobre oportunidades nessa área e você também fazer algumas leituras complementares para você realmente confirmar se aquela área é a sua área de interesse. No primeiro semestre eu gostava da área de fisiologia renal e aí eu lia por fora algumas coisas e quando eu cheguei no segundo semestre foi uma onde eu decidi que era essa aqui, essa área que eu queria seguir. tá ótimo e aí eu acho que é importante também a gente pode falar sobre a entrevista que ela perguntou eu não respondi eu não eu me preparei e não me preparei tipo psicologicamente eu não estava preparado mas eu já estava tinha preparado sim para algumas perguntas que eu achei que eles poderiam fazer ela poderia fazer e que seriam essenciais para ela para eu ser selecionado por exemplo qual o conhecimento que eu tinha daquela área o porquê eu queria eu seria importante eu participar do 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 laboratório se eu não queria só o dinheiro da bolsa se eu queria porquê e porquê eu realmente queria participar da pesquisa mas de maneira geral eu não me preparei fui o aberto a tudo e o que eu respondia na hora e o fim deu certo e eu acho que é importante isso também a gente e não só por questão de currículo por questão de bolsa mas como você disse um assunto que você realmente goste porque é um trabalho extenso que você vai ficar por um tempo então mesmo que seja por currículo se você não tiver realmente interesse nessa área vai ser meio complicado de seguir com isso então acho que isso é uma coisa importante como você disse e ser o mais sincero possível na entrevista é uma dica que eu dou para sempre para quem pergunta tem mais mais uma pergunta mais duas perguntas na verdade a Daniela perguntou também a parte da entrevista é mais pessoal então é pessoal é mais pessoal porque o foco é conhecer o perfil do pesquisador mas também eles fazem algumas perguntas o que você sabe por exemplo no meu caso o que você sabe de sistema renino angiotensina o que você sabe sobre doença renal crônica sobre injúria renal aguda perguntas básicas referentes ao tema da pesquisa que a Victoria perguntou ela agradeceu e falou como você nos orientaria quanto a divisão entre estudos e iniciação você consegue conduzir com tranquilidade toma muito tempo assim tempo toma conduzir com tranquilidade eu consigo conduzir mas não com muita organização é eu não principalmente agora que a gente não tem horário fixo isso prejudica um pouco o ideal é que você tenha um horário fixo principalmente se a sua se a sua pesquisa for experimental porque você tem um cronograma certinho a seguir você não pode deixa eu citar um exemplo você não pode aplicar uma droga no animal numa periodicidade de sete em sete dias e aí você passar depois não pode ir com sete dias e só com quinze isso acaba atrapalhando a sua pesquisa você tem que ter um dia fixo certinho na semana para que você se dedique no meu caso quando a gente quando teve a entrevista ela perguntou se eu teria um turno disponível perguntou quantas horas eu teria disponível eu respondi conforme o meu horário da semana quantas horas eu teria de folga e ela perguntou um dia que eu teria fixo no caso na época eu ainda estava no terceiro semestre eu sempre tinha a quinta-feira de manhã livre então esse era no trabalho presencial esse era o dia que eu estaria para ir para o laboratório na questão de estudos a parte eu sempre tento dividir no grau de prioridade por exemplo essa semana eu tenho sete oito aulas da faculdade para estudar e eu tenho uma discussão da iniciação científica para preparar eu vou conforme os eu tento organizar conforme os prazos e um esquema de quantidade de proporcionalidade por exemplo se eu tenho só um só um 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 trabalho da iniciação para fazer e o prazo não é para agora e eu tenho uma prova de uma disciplina e tenho que estudar cinco aulas dela eu dou prioridade à disciplina outra coisa que eu não 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 faço cronograma de estudo com horário estudo certinho tipo principalmente porque não dá por causa das rotações e porque também eu não gosto de me limitar àquele horário por exemplo eu estou um dia de sábado eu prefiro dormir até não necessariamente mas eu normalmente estudo pela manhã tem sábados que eu prefiro dormir até meio dia e ficar estudando até a noite porque para mim vai render mais eu vou estar bem melhor psicologicamente então eu não não deixo nada fixo mas no geral eu consigo organizar organizar não levar tudo com uma boa qualidade tá ótimo também saber da sua alimentação né às vezes a gente quer entrar em várias coisas extras em liga em tudo então dá para entrar mas a gente saber né o que a gente consegue entrar e se comprometer acho que até isso em questão de tanto do estudo quanto da iniciação né mais uma pergunta aqui a Raíssa perguntou como você soube dessa seleção no caso sendo da INBI concorreu com os alunos da USP então eu fiquei sabendo por uma aluna do laboratório que que publicou que o laboratório tinha aberto vagas publicou o tema da pesquisa e os requisitos e aí conforme nessa nesse nesse anúncio né falava o e-mail do professor e tal como você prosseguiria os editais de iniciação científica normalmente eu não não cheguei a ver especificamente da da INBI mas principalmente UNIFESP USP INCOR é eles não 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 especificam se você de onde você é tipo você é aberto a qualquer aluno de ensino superior de qualquer universidade sendo um curso superior você pode concorrer então a concorrente eu não sei te dizer se eu concorri com alunos da USP eu sei que teve muita gente da INBI que concorreu também teve alguns da INBI também que foram selecionados mas eu não sei te dizer se foi só com o da USP provavelmente teve de outras instituições também e aqui acho que a a última pergunta Gustavo o que mais pesa no LATIS? Ah sim dizer exatamente o que mais pesa eu não 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 sei tipo dizer ah e foi isso mas o que eu suponho que pesou mais para mim é que na época eu era presidente da Liga de Nefro e aí é a gente conversei isso com alguns assuntos com a com a orientadora e creio que esse esse cargo do currículo pesou na escolha dela obrigada acho que agora acabaram as perguntas eu queria agradecer aqui pelo pelo eixo científico e pela pela IEF também obrigada por poder compartilhar um pouquinho se disponibilizar para compartilhar a sua experiência e acredito que seja isso eu que agradeço por vocês darem espaço para me mostrar a minha experiência e caso alguém tenha alguma dúvida ou queira saber algum conselho pode me chamar no whatsapp instagram que eu respondo assim que possível tá ótimo obrigada novamente boa noite boa noite gente o link do formulário de presença foi mandado aqui nos comentários a gente já viu aqui que mandou o inválido deixa eu ver se eu mando aqui tem esse último que foi mandado agora e dei uma adinha citada no inválido novamente que daí tento mandar aqui tá ótimo agora foi com esse segundo link palavra-chave também tá aí eu vou vou colocar aqui como na tela também tá aqui a palavra-chave podem colocar preencher todos os 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 campos a Giovana também compartilhou aqui com o instagram do Gustavo se vocês quiserem tirar alguma dúvida que ele disponibilizou e acredito que seja isso pro primeiro dia eu queria agradecer novamente a presença de todo mundo aqui que que pôde assistir que se inscreveu e a gente espera a presença de vocês amanhã novamente às sete horas que a gente vai dar início ao nosso segundo e último dia com mais três palestras de dois professores e dois professores autores né e mais um aluno pra compartilhar a experiência aqui com a gente obrigada por todo mundo aqui uma boa noite e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto